Então, boa tarde a todos, Carlos Augusto, Sueli, Lucas, Ana Célia, Maria Edilene, todos que estão nos acompanhando, aguardando esse momento. Nós estamos aqui no nosso curso de extensão, a filosofia como crítico, ético, político existencial, olhares diversos, hoje é o nosso vigésimo dia. Lembrando que este curso tem como proposta realizar eventos via webconferência que possa abranger temas gerais e específicos dentro do campo filosófico. Terá como caracterização os estudos dos autores da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, tendo como intuito fomentar aos alunos do curso de filosofia, do centro de educação aberta e à distância, o conhecimento e aprofundamento dos conceitos, categorias de cada autor em questão, para que os mesmos possam ser contemplados com professores especialistas do campo filosófico e assim serem provocados para a busca de conhecimento e da pesquisa. Além disso, procura-se fomentar a popularização dos principais conceitos filosóficos inerentes à formação da cidadania e suas relações com a prática docente, propiciando de um lado a experiência discente com o ambiente de extensão universitária e de outro lado promovendo uma participação da comunidade na reflexão filosófica, levando a termo dentro da universidade e do curso de extensão. Hoje, dia 2 de outubro, nós temos o tema A Hermenêutica da Interpretação em Paul Ricoeur. O nosso ministrante é o professor Ezequiel Ernesto Lampião. Boa tarde a todos e boa noite ao nosso palestrante, na região onde ele reside, lá são mais de 8 horas da noite. O Ezequiel Ernesto Lampião, ele é mestrando em Educação, Ensino de Filosofia na Universidade de Lucinho, graduado pela Universidade Pedagógica, docente da Universidade Pungwe, ministrando Filosofia da Educação, Filosofia das Ciências Naturais, Ética e Deontologia Profissional, Ética Política, nos anos de 2010 a 2017, ministrou aulas na Escola Secundária de Shingonski, Tete, atualmente é chefe da participação, da repartição acadêmica do curso de História Política e Gestão Pública na Universidade de Pungwe, extensão de Tete. Então, nós agradecemos a todos pela participação, seja muito bem-vindo, professor Ezequiel Ernesto Lampião, e agora eu passo a palavra para o senhor, para iniciarmos aí o nosso encontro, que tem como tema a hermenêutica da interpretação de Paul Riquet. Boa tarde, professor. Muito boa tarde. Obrigado pela palavra. Primeiro, agradecer a coordenação de filosofia do SEAD na pessoa da professora Eleonora Gondi, da Universidade Federal de Piauí. E a equipa técnica que está do outro lado, que fez com que este momento fosse daqueles que pudéssemos aqui compartilhar o nosso tema. Mais alguma questão, professor Ricardo? Antes de, aliás, o microfone, só antes de iniciarmos, né, lembrando a todos os participantes que nós temos aí um tempo de exposição do professor sobre o tema. Daqui a uma hora, uma hora e meia, quando for mais ou menos quatro e meia da tarde, aqui, né, quatro e meia da tarde, vocês podem colocar as perguntas, lembrando para vocês indicarem o polo, né, se vocês forem alunos, ou então a localidade de onde vocês estão falando, porque assim fica melhor para nós expormos as questões. Então, é isso. Aí eu passo a palavra para o professor Ezequiel Ernesto para começar sobre o tema. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que me ouvem. Falar da questão de interpretação de hermenéutica em Paul Ricord é falar primeiro de um grande filósofo que este trouxe-nos a sua interpretação hermenéutica. Ele faz uma interpretação filosófica. Lembrar que foi um filósofo que teve um seu percurso não diferente de qualquer pessoa. Ele, por acaso, em termos em termos de da sua identidade, para conseguirmos perceber, começarmos primeiro por entender o percurso do filósofo. Como que este filósofo percorreu? Qual foi o percurso deste filósofo? Qual foi a vida deste filósofo? É não. Primeiro, tentamos, começamos a entender, para melhor percebermos um filósofo, para melhor entendermos e interpretarmos um filósofo, a necessidade de conhecer a vida, o percurso, como que ele conviveu, a vida e obras desse filósofo, quais foram as influências que ele teve. Falar da interpretação, falar da hermenéutica de interpretação, estamos aqui a começar a falar da hermenéutica da interpretação de Paulo Ricor, seria um bocadinho absurdo começar com Paulo Ricor, tendo em conta que ele teve alguma visão, teve pessoas que ele conseguiu seguir, conseguiu seguir. Então, eu começaria primeiro por falar a vida do próprio autor. O Paulo Ricor é um filósofo francês que nasceu em 1913 e veio a falecer já agora, mas teve como seu percursor os ideais dele, herdou da fenomenologia de Úrssel e dos existencialistas. E, para dizermos que o Paulo Ricor, ele foi órfão, perdeu os pais já em 1915, e, perdendo o pai, ele passa a viver com a sua tia, o qual fez com que ele tivesse seus estudos em filosofia e em letras, letras de filosofia. Este foi o estudo de Paulo Ricor. E, falar de Paulo Ricor como um dos expoentes no campo da fenomenologia e da hermenéutica é considerado como um dos grandes nomes da filosofia contemporânea, sem se esquecer que há filósofos como Derida e Leotard também reconhecem a contribuição do autor em causa. se tivermos em consideração a evolução do projeto de Ricor, nós verificamos que tal evolução também afeta de um modo fundamental a sua metodologia. Assim, encontramos duas concepções de hermenéutica, segundo Paulo Ricor. Ele dá duas concepções de hermenéutica. A primeira como interpretação dos símbolos e a segunda como interpretação dos escritos. No que diz respeito à primeira concepção, é necessário distinguir duas fases. Na primeira, o objeto da hermenéutica é a interpretação dos símbolos religiosos, sendo assim, procurando assumir o sentido de tal simbolismo no âmbito de reflexão filosófica. Tal hermenéutica mantém os símbolos e os mitos enquanto símbolos e mitos pensando a partir deles. A interpretação, significação implícito em toda a significação literal, a segunda fase é constituída pelo conflito de interpretação. Este conflito emerge quando este conflito emerge quando por influência de Freud, Ricor tem que modificar o seu conceito. Vamos ao conceito da hermenéutica. Hermenéutica, primeiro temos que entender os próprios conceitos que aqui queremos tentar discutir. Hermenéutica vem do grego, hermenéuticos, de hermenius, o latim e em português temos interpretar. O conceito hermenéutica em si significa interpretar de uma forma etimológica do próprio termo. e esse termo teve a sua origem na teologia que tinha, era um método para a interpretação da própria Bíblia. Então, a interpretação dos textos antigos especialmente dos textos bíblicos. A hermenéutica era usada na sua etimologia apenas, o termo hermenéutica apenas servia para interpretar os textos bíblicos. Então, este conceito hermenéutica, segundo o dicionário que fui visitar, também traz um segundo sentido. No segundo sentido, o termo passou depois de designar todo o esforço de interpretação científica. Se nós temos uma questão por interpretarmos, se existe algo para fazermos uma interpretação independentemente de, então, este também, só o fato de dizer que quero interpretar algo, automaticamente estamos perante a uma interpretação científica e essa interpretação científica também considerou-se como hermenéutica. Lembre-se que eu estava a dizer que o termo hermenéutica primeiro surgiu para interpretar apenas as questões teológicas, a Bíblia, mas depois passou a designar uma interpretação científica. E, por fim, já no mundo contemporâneo, a hermenéutica constitui uma reflexão filosófica interpretativa e compreensiva sobre os símbolos e os mitos em geral. Vejam que o termo hermenéutica em si vai ter uma evolução. A primeira é que ela apenas interpretava as questões teológicas, a segunda passa a ser qualquer interpretação científica, passa a ser entendida como uma interpretação científica e, no fim, já na contemporaneidade, ela ganha uma nova evolução, isso já com Paulo Record, ganha uma nova interpretação. Esta interpretação passou a se chamar de uma reflexão filosófica interpretativa que nela também passa a interpretar os símbolos e os mitos em geral. O filósofo Paulo Record, por exemplo, fala de duas interpretações. são essas interpretações que vamos discutir o dia de hoje. A primeira interpretação diz que a hermenêutica parte de uma tentativa de descrição filosófica do feudismo recebendo como um texto resultado de colaboração entre a psicanálise e o psicanalizado. E a segunda é que culmina numa teoria de conhecimento oscilando entre a leitura psicanalítica e uma fenomenologia. Então, o Paulo Record vai trazer já no contemporâneo vai trazer justamente dois sentidos da interpretação do conceito hermenêutica. Indo diretamente à interpretação da hermenêutica em Paulo Record, nós temos o objeto de interpretação, aliás, o objeto de reflexão centra-se na hermenêutica como teoria de interpretação e, sobretudo, na transição de uma hermenêutica dos símbolos para uma hermenêutica do discurso. Neste sentido, ele é o percurso metodológico que permite compreender o ser humano, a sua existência, suas relações com o mundo. Então, neste contexto, o que nós pretendemos discutir hoje é justamente a questão da transição, a evolução da hermenêutica, da hermenêutica dos símbolos para a hermenêutica do discurso. Lembrar que o termo hermenêutica, aliás, hermenêutica em si já é um método. Sendo método, então, nós queremos procurar perceber esta transição metodológica, este percurso que parte de... este percurso metodológico que permite compreender o ser humano, a sua existência e a sua relação com o mundo. Temos aqui a hermenêutica dos símbolos e a hermenêutica de discurso. E tomamos o conceito de hermenêutica não como mero processo metodológico de interpretação, visando a compreensão, mas como uma verdadeira filosofia da praxe, que constata todas as formas do pensamento meramente utilitárias, visando a eficácia. Então, a hermenêutica que pretendemos discutir para o dia de hoje não é apenas um processo metodológico, mas sim uma questão de interpretação, uma questão filosófica, uma questão da verdadeira filosofia que vai além dos próprios nossos pensamentos, mas elas terão que nos ajudar para a própria interpretação, trazermos uma eficácia na interpretação filosófica. E a racionalidade hermenêutica reassume-se como sabedoria prática que não só interpreta a linguagem, os símbolos, os discursos e os textos, mas recria um ato à pluralidade de sentido. E na simbólica do mal que Ricoh inicia sua hermenêutica como filosofia da práxis, ética e política do ser humano. A hermenêutica de Ricoh reduz-se à descoberta de estrutura comum a todo símbolo para progressivamente se abrir ao conflito de interpretações rivais, uma ontologia da compreensão do ser humano, da sua presença na vida e na história das suas múltiplas relações com os outros, tanto no presente como no passado histórico, configurado por uma diversidade de representações e dos símbolos de culturas humanas. E a segunda concepção da hermenêutica é definida fundamentalmente como interpretação do texto escrito. Neste caso, um texto é explícita segundo o Ricoh todo o discurso fixado pela escrita segundo esta definição, a fixação pela escrita não é... Aliás, a fixação pela escrita é constitutiva do próprio texto. O que quer dizer que a palavra pronunciada física ou mentalmente é sempre anterior ao texto? Desculpe. O que se pretende é, afinal, mais do que arbitrar o conflito de interpretações. Lembre-se que uma das obras do Ricoh é mesmo o conflito de interpretações. Ele procura aqui superar esse conflito por meio de substituição de uma hermenêutica redutora para uma hermenêutica restauradora do sentido. A reflexão é, assim, sempre um trabalho de interpretação. daí que a filosofia reflexiva seja necessariamente hermenêutica neste sentido, a filosofia de Ricoh introduz uma importante viragem relativamente às suas posições fenomenológicas anterior assumidas. Se é verdade que o exercício de reflexão é uma tentativa reapropriação do nosso ser, se é um esforço por existir segundo Ricoh, esta reapropriação implica a interpretação de todo o legado cultural, sobretudo dos símbolos históricos que são, afinal, manifestações de presença do ser humano no mundo. Tentando descrever essa questão, dizer que segundo Ricoh deve existir um trabalho de reflexão da própria interpretação e um texto segundo Ricoh uma palavra escrita uma palavra escrita ela já traz consigo vários significados e antes de ser pronunciada tanto quanto ser escrita ela já traz em si vários significados então ele convida os filósofos convida a todos de modo a saber interpretar esses conceitos segundo Ricoh ele vai introduzir uma viragem aquilo que podemos aqui dizer uma revolução copernicana querendo assemelhar a esta filosofia de Ricoh e o Ricoh traz uma reapropriação em que implica uma interpretação de todo legado cultural isso quer dizer se nós estamos dentro de uma sociedade há necessidade de interpretarmos aquela sociedade segundo as realidades culturais que nelas estão inseridas temos que saber interpretar os símbolos históricos que manifestam esta sociedade temos que saber interpretar temos que fazer uma leitura uma leitura profunda das manifestações daquela sociedade da presença do ser humano no mundo a função da hermenêutica limita-se numa primeira fase a interpretação dos símbolos tomados como signos de duplo sentido isso é assim como consegue verificar o nosso autor de fato que o símbolo remete para algo mais além de si mesmo e por isso implica múltiplas interpretações o que significa que a polissemia é um fenômeno central para a hermenêutica isso quer dizer que independentemente da o mesmo o mesmo texto se nós formos a trazer um texto para que cada um interprete então ela vai ter várias interpretações cada um vai fazendo as suas interpretações e cada um vai fazer provavelmente até que mesmo que tenhamos o mesmo objeto e perante aquele objeto cada um vai trazer uma interpretação sobre o mesmo objeto as interpretações serão sempre diferentes por exemplo nós vamos falar a questão de paz eu vou dar um exemplo concreto para a questão de paz é um caso que cai em Moçambique que vamos celebrar agora no dia 4 de outubro vamos lembrar os acordos que trouxeram a paz em Moçambique em que no fenômeno por exemplo de paz cada um vai interpretar da sua maneira como inculcar por exemplo para um educador vai fazer a leitura a questão a questão da reconciliação vai ser utilizado por exemplo para herdar para herdar para ir cultivar nos estudantes para ir cultivar nos estudantes o conceito de paz mas para o político ele vai vai ser vai ser dado por exemplo o político no conceito de paz ele vai encontrar umas eu chamo isso de 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 metacordos em que o político da esquerda e da direita começa a conviver junto mas no momento das próprias campanhas por exemplo eles vão ter que se separar então enquanto o educador seria por exemplo a missão de cultivar nos estudantes ser mais ser mais exemplar nos estudantes cultivando a cultura de paz então dizia o o record que os signos existe uma polissemia na interpretação hermenêutica cada um cada um vai ter que interpretar da sua maneira é difícil que um texto que alguém traz todos façam a interpretação da mesma maneira por exemplo como que os docentes conseguem encontrar que alguém deu resposta a uma outra pessoa é justamente numa pergunta dissertativa encontra-se um estudante dois três estudantes que deram a mesma resposta a pergunta é como que tendo em conta que era uma pergunta dissertativa como que todos foram ter a mesma resposta significa neste ponto de vista a resposta era de uma pessoa mas essa resposta foi partilhada para os outros e não conseguiram interpretar da sua maneira provavelmente por por deficiência da leitura porque você não vai conseguir interpretar nada por acaso sem fazer uma leitura e não no entanto apresenta-se algumas dificuldades a investigação científica das representações simbólicas vou falar da hermenêutica dos símbolos que anteriormente já vinha interpretando dos símbolos e dos mitos para recor os símbolos primários são a linguagem elementar por meio da qual o sujeito expressa a experiência do mal ou da culpabilidade distingue-se dos símbolos secundários pela ausência da narrativa de articulação interna de personagens de lugares e tempos fabulosos características que definem globalmente os mitos o mito é pós um símbolo de segundo grau e por isso pode inserir-se a mítica na simbólica o que permite mediante a hermenêutica dos símbolos aproximar-se a aproximar a mítica a reflexão filosófica nós muito bem sabemos eu acredito que muitas das vezes quando por exemplo somos perguntados como que surgiu o mundo ficamos na dúvida ficamos a primeira interpretação que encontramos é uma interpretação mítica é uma interpretação mítica mesmo quando de uma forma mítica quando se questiona por exemplo como que é possível que como que é possível tendo em conta que o homem como que Deus criou os homens então esta pergunta é Ricardo conseguimos ouvir ok primeiro tem teve resposta sim sim agora o som cortou um pouquinho mas já voltou todo ao normal tá bem pode continuar sim eu dizia que primeiro sobre a questão da existência de Deus em princípio como como fez o homem primeiro teve uma resposta mítica mas em que a própria bíblia por exemplo vai trazer uma resposta que depois alguém procura saber mas afinal de contas onde se situava esse Deus e ficamos com perguntas sem resposta na verdade mas a hermenêutica aqui vai ser usada de uma forma de símbolo de modo a usarmos a reflexão filosófica a aproximarmos aos mitos aquilo que nós chamamos de mito aliás sabe-se muito bem que aquilo que nós chamamos de mito hoje amanhã será as verdades e as verdades em primeiro lugar os mitos como símbolo inscreve-se a sua imagem ela está travando um pouquinho suscetível de uma Ricardo consegue me ouvir? é isso que eu estava comentando eu estava cortando um pouco tanto a imagem ela congelou e depois o som se o senhor tiver como voltar um pouquinho porque cortou tudo bem obrigado conseguem me ouvir agora? ok obrigado então eu estava a dizer que vai-se usar uma reflexão filosófica de modo a fazer a interpretação dos símbolos esses símbolos que estão mais próximos que vão se aproximar aos mitos então eu dizia que aquilo que nós chamamos aquilo que foi mito ontem hoje constitui a verdade nós temos que ter em conta que a ciência está em dinâmica hoje não conseguimos interpretar alguma coisa mas provavelmente provavelmente amanhã é possível conseguirmos interpretar aquele algo isso sem sombra de dúvida hoje nós não conseguimos interpretar como ela deve ser mas amanhã nós conseguimos interpretar como que ela deveria ser interpretada outrora então ao entender em primeiro lugar os mitos como símbolos inscreve-se a mítica na simbólica e por outro lado ao entender o símbolo como uma estrutura de duplo sentido suscetível de uma hermenéutica a simbólica do mal aproxima-se aos mitos do discurso filosófico então aqui o recurso sustenta a necessidade de recorrer ao plano simbólico e a interpretação significa que nenhuma interpretação dos mitos pode sair de uma boa forma sem que esteja por perto a própria a própria filosofia a própria hermenéutica ela precisa de hermenéutica para conseguir compreender interpretar os símbolos de fato o nome de todo problema hermenéutico está na articulação entre o discurso como acontecimento e sua fixação no texto e seus respectivos sentidos então aqui nós vamos encontrar o problema hermenéutico que é a questão segundo o record é a questão da articulação entre o discurso como acontecimento o discurso como a sua fixação no texto o discurso e os seus respectivos sentidos será que o texto que eu estou a fazer a leitura os símbolos que eu estou a fazer a leitura esses símbolos será que estou a interpretar como que elas são esses símbolos terá a mesma fixação no texto e esse símbolo será que tem este verdadeiro sentido aqui nós vamos encontrar este problema da interpretação mítica dos símbolos e efetivamente as significações do discurso representam a superação dos próprios acontecimentos experienciados uma vez que estão dependentes de múltiplas interpretações independentemente de a interpretação independentemente de a interpretação ela depende mais de quem está a fazer a leitura esses símbolos apesar de fazer este de fazer o link entre os símbolos e esta articulação que deve acontecer entre o discurso e o discurso de como aconteceu e os próprios símbolos a sua fixação no texto os respectivos sentidos elas precisam de uma ou de outra maneira sempre vão trazer interpretações diferentes temos a outra questão que é a hermenêutica do discurso a pluralidade dos sentidos como vinha referenciando como vinha referenciando a hermenêutica do discurso aliás a hermenêutica do discurso sim ela já traz uma polissemia de interpretação dos símbolos dos próprios símbolos ela vai vai trazer uma polissemia haverá uma diversidade de interpretação neste sentido o Paulo Ricor ele vai trazer vai procurar transitar vai vai trazer uma transição da hermenêutica dos símbolos para uma hermenêutica de discurso ela não abanona é preciso prestar essa atenção é uma questão do alargamento da evolução da própria hermenêutica a outra hora interpretada pelo autor e ele ela vai evoluindo vai encontrar uma evolução e encontrando esta evolução o Paulo Ricor ele vai dizer que ele vai vai depois de encontrar esta revolução ela vai dizer que a hermenêutica do discurso não representa uma ruptura do pensamento metodológico de Ricor mas uma ampliação ou depois o discurso é também simbólico não é possível que haja um discurso sim Ricardo Ricardo já me ouvindo ok está tudo ok sim era só a imagem que ela tinha travado eu entrei mas já voltou tudo ao normal está bem está bem e eu continuando dizia que a a transição da hermenêutica dos símbolos para uma hermenêutica de discurso não representa uma ruptura no pensamento metodológico de Ricor mas uma ampliação pois o discurso é símbolo porque toda experiência humana tem na sua base um caráter linguístico e enquanto e enquanto tal pode ser aprendida em termos simbólicos e metafóricos então na tentando perceber o autor ele vai dizer ele não aqui não abandona não abandona a hermenêutica dos símbolos ele continua a dizer que apenas existe aliás aqui existe uma evolução da hermenêutica além de apenas olhar dos símbolos então temos que passar a olhar o discurso há necessidade de passar a olhar o discurso o discurso não está fora de questões simbólicas o discurso é um acontecimento da linguagem é o que se dá quando alguém ao tomar a palavra se dirige ao outro numa situação de interlocução e tem por finalidade expressar o sentido de algo então este é o conceito de discurso e este conceito de discurso em si já é é é é é um símbolo é um símbolo porque só o fato de estar escrito o discurso já representa um símbolo e já representa uma linguagem em que esta linguagem é aquela em que uma pessoa toma dirige-se a sua palavra em relação em termos de interlocução de modo que entre eles interajam e tragam que que encontrem o sentido ao contrário do que acontece na linguística da língua é que tem por base o signo e estudantes existe uma diferença entre a língua e os signos existe uma extremamente existe uma grande diferença língua é aquela que nós procuramos é procuramos e apresentar interpretar é é aquela que nós conseguimos falar enquanto os signos são os caminhos os meios que vão nos fazer chegar a a uma determinada a um determinado discurso são os caminhos uma forma de interpretação é não se o se todo discurso é um acontecimento tudo é compreendido como significação deste modo Ricor introduz-nos uma dialética existente entre o acontecimento da linguagem e o seu sentido não é já o acontecimento fugido do discurso que se trata de compreender mas o que dele permanece isto é o seu significado durável o que é dito através dele é nesse contexto é para conseguirmos interpretar a filosofia de de Paulo Ricor ele vai ter que ele nos apresenta aqui a diferença a distinção que existe entre os signos e os signos a distinção que existe entre os signos e a linguística para construirmos para edificarmos uma frase então há necessidade de trazermos de sabermos interpretar os signos e a questão do discurso segundo Ricor ele vai encontrar não existe nenhum discurso sem a própria hermenêutica não existe nenhum discurso sem os signos não existe nenhum discurso sem os símbolos então o Paulo Ricor vai nos trazer de uma forma discursiva de uma forma mais profunda a interpretação o conceito de interpretação que ela vai separar vai separar a sua interpretação em duas áreas então é neste contexto que eu primeiro queria partilhar com os estudantes e queria ouvir dos estudantes e queria dar esse espaço para que os estudantes apresentem as suas questões de modo que que não seja eu apenas o a falar sozinho a monopolizar ricardo 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 consegue me ouvir sim sim estou ouvindo aqui sim sim eu estava a dizer que agora vou deixar o tempo para estudantes para eu conseguir perceber se conseguiram me perceber eu acredito que já começaram a fazer as questões nós colocamos aqui para quem quiser formular as perguntas esse é o momento nós temos muitos alunos aqui 24 pessoas assistindo 25 pessoas entrou mais um nós temos a Sueli boa tarde a licenciatura de filosofia do Paulo de Gilboés o Gleison Rodrigues o Francisco Lindomar a Tânia Bispo todos dizendo aqui boa tarde e agora ficou abriu-se o momento para as perguntas quem tiver alguma questão sobre o Paul Riquet sobre a questão da hermenêutica da interpretação vocês podem colocar aqui no chat e aí nós vamos abrindo aqui esse momento para a discussão da filosofia do Paul Riquet enquanto vamos chegando às perguntas professor Ezequiel aqui nós temos muitos alunos do curso de filosofia que eles estão na última etapa eles já estão no TCC no trabalho de conclusão de curso e tem com certeza alunos fazendo suas pesquisas no filósofo Paul Riquet e aí eu tenho duas perguntas primeiro quais livros o senhor indicaria do Paul Riquet para esses alunos que já tem um estudo mais avançado então eles já conhecem algumas obras do Paul Riquet e quais são também aqueles iniciantes que a partir dessa tarde aqui também tem alunos de outros cursos não necessariamente só do curso de filosofia e às vezes desperta o desejo quais são os autores comentadores mais simples assim da linguagem do Paul Riquet que o senhor indicaria primeiro aqueles alunos que já estão mais avançados e também aqueles alunos iniciantes qual é a bibliografia quais são os livros que o senhor indicaria para essa leitura do filósofo de hoje ok os livros que eu indicaria primeiro tinha que ser do próprio autor né eu primeiro ia indicar os livros do próprio autor e poderei deixar o meu e-mail disponível para fornecer tenho vários livros do 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 Paulo Riquet também para além desses livros há necessidade dos estudantes por exemplo recorrer ao ao Prieto o problema do mal da obra de Ricord ele é um dos autores que procura interpretar a filosofia de Ricord também temos o Maceira só que são obras que praticamente estão escritas em espanhol né algumas obras estão escritas em por exemplo as obras que eu tenho de Paulo Ricord algumas estão escritas em francês né e algumas estão escritas em espanhol mas o professor Tenday tem tem algumas obras de Paulo Ricord escritas em português eu vou recorrer a ele e poderei fornecer aos estudantes temos o Omido né Omitido Omitido tem ele é um dos intérpretes de Paulo Ricord tempo história tempo histórico e tempo mítico a descoberta da identidade no tempo de sentido é é é é uma das obras de é um dos autores que procura interpretar o Paulo Ricord é para além deste nós temos podemos encontrar o Manuel Tavares né e mesmo brasileiro dali ele faz uma interpretação muito exaustiva a a filosofia de 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 Paulo Ricord e o o próprio professor o professor Tiago Tenday né o professor Tiago Tenday também tem alguns artigos que 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 ele publica que fala de que interpreta o Paulo Ricord tendo em conta que ele é docente de hermenéutica né é é um dos autores que podemos explorar muito sim é professor cortou aí a última fala eu não consegui escutá-lo ah eu estava 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 falando que o professor Tiago Tenday sim e a é xingore né ele é um de ele também tem seus artigos que interpreta a hermenéutica porque há uma questão de lermos também as obras do do Dilt consegue me ouvir sim ok a necessidade de lermos as obras de Dilt é fazer um link entre Ursula e Heidegger esses autores são importantes para conseguirmos interpretar o autor como 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 Paulo Ricord só só para lembrar o Paulo Ricord faz da hermenéutica do Dilt ele ele dá 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 um alô professor Ricardo sim sim estou ouvindo sim ah ok eu estava a dizer que o Paulo Ricord dá um salto qualitativo em relação a hermenéutica apresentada por Dilt então há necessidade primeiro tentarmos perceber qual era a filosofia qual é a hermenéutica de Dilt e o que Paulo Ricord traz de novo por exemplo essa questão dos símbolos né essa questão da interpretação simbólica esta dicotomia que ele vai encontrar uma marcha longa em outras palavras é uma marcha longa que ele vai encontrar uma evolução da própria filosofia de ou da própria hermenéutica de Dilt então há necessidade também de ler a obra de Heidegger né Heidegger Ursel são filósofos que não é possível descrever a hermenéutica sem passar por eles há uma questão há necessidade de ler sobre a própria fenomenologia então o estudante deve ler a fenomenologia para melhor fazer a interpretação da filosofia do Paulo Ricor Ok nós temos aqui o Raimundo de Piracuruca aluno de filosofia dando boa tarde o Tiago Salles o Assis Silva boa tarde pessoal ele é de Francisco de Assis do Paulo de Esperantina temos a Fernanda Pinheiro de uma Piauí Maria da Conceição Gomes da licenciatura de filosofia também de Piracuruca nós temos sempre alunos também de outras áreas da área da história sempre participa aqui o professor aluno Gleison de Parnaíba se eu não me engano tem o professor também Robson de Picos professor de história de outras áreas nós temos a Auris Souza também dando boa tarde aqui a Luciana de Buriti dos Lopes Aurélio Nilda Queiroz também a Basilene do curso de filosofia e agora estão iniciando aqui as primeiras perguntas eles estavam ouvindo as explanações sobre o Poiriquet a Michele Carvalho da Silva do Polo de Gilboes a Wanderlene Sabino também dando boa tarde a Silvandira Teixeira de Buriti dos Lopes Daniel Zan do Polo de do CEAD Ufip do Polo de Castelo Piauí também boa tarde o Francisco dos Anjos Aluan e aí nós temos aqui uma pergunta da Soely Ribeiro lembrando gente podem mandar as questões esse é o segundo momento momento de debate mesmo sobre as dúvidas que vocês tiverem sobre o hermenêutica e também logo ao final da exposição vai ser disponibilizado a lista de frequência lembrando que o nosso curso ele vale aí uma carga horária para aqueles que participam todos os dias então tem uma pergunta aqui da Soely vou colocar aqui em tela que fica melhor ela diz o seguinte a hermenêutica trata de uma corrente que propõe reflexões sobre a experiência estética e sobre a linguagem humano sim ou não é a Soely do Polo de Gilboés acadêmica de filosofia posso começar a responder sim sim nós vamos colocando uma pergunta por vez em tela tudo bem a pergunta é hermenêutica trata de uma corrente que propõe reflexões sobre as experiências estéticas e sobre a linguagem humana sim 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 porque que sim é que a hermenêutica sendo ela uma interpretação sendo ela uma interpretação filosófica ela vai refletir sobre a linguagem humana vai refletir sobre os signos vai refletir sobre as experiências então é dentro dessas experiências dentro dessas experiências o conceito de estética ela pode trazer alguma ambiguidade mas é dentro dessas experiências em que nós encontramos os símbolos né é dentro dessa experiência que nós encontramos aquilo que o ricor vai avançar na sua evolução hermenêutica que vai chamar de hermenêutica de discurso que vai ser a interpretação da ação humana a interpretação dos textos escritos então é essa questão que podemos aqui dizer que a hermenêutica ela pode muito bem ser considerada como uma reflexão sobre as experiências estéticas e sobre a linguagem humana ok tem uma pergunta minha mesmo aqui quais são as influências que o próprio Paul Riquet o senhor citou muitos filósofos principalmente contemporâneos modernos contemporâneos que ele bebe para fomentar sua filosofia quais são as influências dos filósofos antigos que o Paul Riquet recebe para construir a sua percepção filosófica inicialmente eu falei do Dietley é um dos filósofos que o Paulo Ricor vai vai se basear vai se basear justamente nessa filosofia de Dieter e os filósofos antigos o Ursel foi um deles que Paulo Ricor baseou-se da sua fenomenologia né para além do Ursel nós temos o Heidegger foram foram filósofos que o Paulo Ricor teve como base para a interpretação da sua hermenéutica é pessoal o áudio eu não estou ouvindo o áudio não escutei tiver como voltar um pouquinho aí ok sim eu estava a dizer que eu estava a dizer que a primeira o Paulo Ricor teve como influências dos filósofos anterior como o Ursel o Heidegger o Dieter tendo em conta que eles falaram a questão da fenomenologia né então serviu como base e ele baseando-se nesse deu um passo qualitativo porque anteriormente temos como eu vinha conceituando a hermenéutica que etimologicamente apenas era usado para a interpretação da bíblia mas depois da interpretação da bíblia ela ganha uma nova evolução como uma interpretação científica e já como interpretação científica nós vamos encontrar o o o o Heidegger o Dieter e eles vão vão encontrar o conceito hermenéutica como uma interpretação científica mas a partir desses filósofos ele dá um salto qualitativo em si o próprio o próprio Record vai dar o seu passo qualitativo e não vai ser a pena a hermenéutica não vai ser a pena assigir uma interpretação científica também ela vai passar a ser uma interpretação filosófica vai passar a ser uma interpretação filosófica da da sociedade apesar de que essa interpretação filosófica ela vai ser vai ser não vai ser comum por exemplo a química a matemática as ciências exatas em que ele vai dar um passo qualitativo no sentido de que a interpretação sobre o mesmo ponto de vista cada um vai encontrar várias interpretações segundo as suas realidades nós somos podemos ver a mesma coisa mas cada um tirar as suas próprias conclusões é este salto qualitativo que o Paulo Ricor vai vai querer dar em relação aos seus antecessores ok pessoal agora cortou eu não estou ouvindo já não consegue ouvir é a última frase a última frase foi este passo qualitativo que o Ricor vai dar em relação aos seus antecessores que eu dito o Ursula e o Heidegger ok nós temos agora está chegando mais perguntas tem a Gisele Alves Alves boa tarde aí tem mais uma pergunta da Sueli né a Sueli Ribeiro que tinha feito outra pergunta agora ela manda mais uma o que é a hermenêutica para Paul Ricor o que é a hermenêutica para Paul Ricor temos pronúncias diferentes né eu é Paulo Ricor ele vai vai dar do em contra ou a hermenêutica para Paul Ricor encontra-se em duas perspectivas né a primeira perspectiva é que a hermenêutica vai ser uma tentativa de descrição filosófica do freudismo concebido como um texto resultando a colaboração entre a psicanalística e o psicanalizado esta esta que é a primeira que ele vai encontrar é o primeiro conceito que o Paulo Ricor vai vai encontrar e o segundo conceito de hermenêutica para o Paulo Ricor vai ser aquela vai ser teoria de conhecimento em que vai oscilando entre a leitura psicanalística e uma fenomenologia ou um fenômeno então o Paulo Ricor vai encontrar esses dois conceitos nele concebe-se esses dois conceitos que deve haver deve ser uma tentativa de distranscrição filosófica do freud até a a fase que vamos procurar e encontrar o resultado da colaboração entre o psicanalista e o psicanalizado o psicanalista o que que vai ser vai ser o psicanalista vai ser aquele que vai procurar interpretar e o que que está sendo interpretado não é este conceito que o Paulo Ricor vai trazer para além disso ele vai fazer vai vai nos trazer o conceito de que para além de fazer este link e esta conjugação também vai ser ele vai considerar como uma teoria de conhecimento a hermenêutica em si já é uma teoria de conhecimento ele não considera em princípio como método como vinha dizendo mas ele considera em si como uma teoria de conhecimento de uma forma filosófica ele considera como uma teoria de conhecimento é a partir dela que nós vamos conseguir interpretar os fenômenos é a partir dela que nós vamos conseguir fazer uma uma leitura mais profunda dos símbolos e não é ali onde o Paulo Ricor vai encontrar a resposta é aqui onde vamos encontrar a resposta de de Paulo Ricor sobre a hermenêutica em relação a questão da hermenêutica como busca de encontro dos fenômenos nós poderíamos dizer que essa hermenêutica ela está muito próxima à concepção do Kant que nós não podemos conhecer a realidade em si mas apenas os fenômenos que nos apresentam plenamente concordo sem nenhuma dúvida porque o que que nós vamos encontrar aqui é só o fato de ter a diversidade de interpretação automaticamente nós vamos ao encontro do conhecimento de Kant porque os fenômenos cada autor vai ter que interpretar do seu ponto de vista são olhores automaticamente diferentes é o mesmo objeto são mesmos fenômenos mas cada um vai ter que interpretar segundo o seu ponto de vista segundo a sua realidade eu estava na minha explanação anterior eu estava dando por exemplo vamos dar uma questão prática o conceito de ciência para por exemplo para si professor Ricardo se eu for lhe questionar o que é ciência vai me dar o conceito de ciência não no sentido de ciências empíricas vai dizer vai dizer que é um conjunto de leis que interpretam mas para um cientista ciência ele logo a primeira põe em conta aquilo que ele consegue experimentar o que que traz a evidência isso para ele que é ciência o que que não traz evidência não é ciência mas cada um vai ter que dar o seu conceito mediante aquilo que consegue perceber então é nesta nesta ordem de ideia que que podemos levar em conta o podemos fazer essa junção com aquilo que Kant chama da fenomenologia é interessante isso porque o Kant mesmo coloca que já que os sentidos enganam mas ele faz essa síntese entre os empiristas e os racionalistas e aí ele aponta que o ser humano não consegue conhecer o todo em si que é o nômeno apenas os fenômenos e ainda mais porque a gente está preso a categorias e dentre as categorias que ele vai alencando todo ser humano está preso ao tempo e ao espaço então a nossa percepção de tempo a nossa percepção no tempo e no espaço nos traz condições que eu chamaria de nesse contexto do Paul Ricoeur se eu me corrijo se eu estiver errado seria a questão das nossas interpretações dentro desse espaço e do tempo seria isso sim sim há um filósofo moçambicano muito famoso provavelmente conheça o Severino Guenha provavelmente conheçam ou já leram algumas obras dele o Severino Guenha ele escreve duas interpretações nas duas interpretações ele traz a figura de se a memória não me falha é a figura de já não faço ideia mas são dois filósofos que cresceram viveram na mesma época mas cresceram em cidades diferentes em que cada filósofo faz a interpretação do mesmo fenômeno estava a falar do fenômeno do nazismo mas cada um faz segundo a sua realidade o que ele está a viver é mesmo difícil por exemplo se nós formos hoje a falar da questão da pandemia do Covid-19 eu por exemplo vou falar a realidade moçambicana estamos a fazer mesmo estudo sobre a pandemia uma pesquisa igual mas as interpretações vão sair de uma forma diferente segundo as realidades que cada um cada um está a viver então é mesmo nesta vertente entendi entendi nós temos outras perguntas aqui tem a Gisélia Alves estudante de licenciatura plena em filosofia de Castelo do Piauí e o Ivaldo Medeiros ele manda uma questão aqui vou colocar aqui em tela fica melhor professor qual seria a principal obra que Riquet trata esta questão da hermenêutica é o Ivaldo aluno do polo de Luiz Correia Riquet tem a questão das interpretações o conflito das interpretações o conflito das interpretações é uma é a grande obra que ele fala a questão da hermenêutica discute bastante sobre sobre esta obra deixa deixe-me só tentar aqui consultar a minha das interpretações é o conflito das interpretações ele justamente fala a questão da hermenêutica para além do conflito das interpretações a outra obra que ele faz críticas severas sobre a hermenêutica o conflito das interpretações é uma obra que tenho né é uma obra que tenho em português em que ele vai fazer a hermenêutica vai fazer uma comparação primeiro da hermenêutica dos signos em já no Bet e também vai falar a questão da técnica da técnica e não técnica de interpretação é é esta obra poderá ajudar bastante é a obra mãe para discutir a questão da hermenêutica em 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 Paulo Record só pode ser só pode ser esta que é o conflito das interpretações ok poderá fornecer meu e-mail e eu tenho essa obra em português ali poderei fornecer os estudantes essa obra foi interpretada aliás foi traduzida por Miguel Díaz Costa o conflito das interpretações é ensaio da hermenêutica é um ensaio da hermenêutica em que ele vai falar não vai começar por ele mesmo vai começar por outros filósofos que discutiram a questão da da hermenêutica como aqueles que eu vinha vinha falando outra hora então depois ele começa a fazer a sua própria interpretação ele começa nessa obra começa a fazer a interpretação dos outros filósofos e depois termina com ele mesmo entendi ok a imagem está congelada está congelada sim sim a imagem eu não sei perguntando aqui para os demais alunos se vocês estão vendo no computador de vocês a imagem do professor está congelada ou é só no meu computador está me ouvindo professor normal eu consigo lhe ouvir e consigo lhe ver lhe ver professor eu estava lembrando aqui o senhor fazendo a analogia da questão do covid e as diversas interpretações aqui nos nossos livros didáticos de filosofia quando a gente vai falando do do Kant sempre aparece uma uma charge uma imagem muito ilustrativa não sei se o senhor já viu que é são seis sete cegos eles não conseguem ver nada estão com os olhos vedados e cada um está pegando numa parte do elefante e aí um fica imaginando que a orelha é um tapete a tromba é uma corda uma cobra o corpo do elefante é um muro então é a questão da interpretação é claro que a gente isso leva para a questão dos fenômenos do Kant e aí ele se assemelha muito à visão da hermenêutica do Paul Riquet é é assemeia-se bastante se for a ver nessa questão de covid nós vamos encontrar praticamente toda a potência toda a potência todo o ocidente ela luta para ser o primeiro a dizer que eu que consegui o o a medicação né para a cura do covid mas em conta a partida as regras não são não são essas eu estava a dizer a dia para os meus estudantes judiciais de professor agora eu não estou escutando agora foi o áudio mesmo que sumiu mas já estou de volta sim voltou consegue consegue me ouvir agora sim estou ouvindo pode continuar professor ezequiel agora sumiu mesmo a imagem ela travou aqui no meu computador não estou ouvindo também consegue me ouvir agora sim agora sim pode continuar falando sim eu estava a dizer estávamos a discutir a questão de progressão da ciência eu dizia para estávamos a discutir nessa questão da progressão da ciência eu dizia que a ciência vai evoluindo agora está se a construir novos paradigmas que 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 as ciências vão interpretando mas ainda não nos trouxeram a solução hoje nós continuamos a discutir a questão de de da cura do do covid-19 o vírus do covid-19 enquanto que os outros por exemplo eles ficam a estudar são cientistas são colégios colegias estão à busca de soluções mas as interpretações que estão a sair são Ricardo sim eu estou escutando acho que eu tinha perdido as interpretações que surgem são 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 políticas são interpretações políticas que e se esquecendo da própria saúde da população mas as interpretações eu sou agora sim o áudio o áudio está travando professor Ezequiel está travando o áudio continua a fala falando ver se se ele melhora Oi 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 Conseguimos ouvir? Sim agora sim voltou ao normal Eu estava a dizer que as interpretações atuais do covid passou a ser uma interpretação aliás passou a ser uma interpretação do ministério da da OMS e passou a ser uma interpretação política passou a ser uma questão política entre entre enquanto que nós nós como população estamos a lutar estamos a tentar nos proteger os outros os políticos estão a se aproveitar disso então é mesmo uma questão que a necessidade de dos cientistas da ciência os filósofos da ciência busquem soluções mais rápidas porque não tem interpretações imediatas é diferente com com as ciências exatas que tem resultados e resultados imediatos sim 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 então queria mais acrescentar uma outra obra para o estudante que que é o o Ivaldo Medeiros foi ele que perguntou sobre a obra isso coloca aqui ela sim sim a outra obra que o Ivaldo poderá é interpretações e ideologia interpretações e ideologia então é uma das obras que o Paulo Ricor é nesta obra que o Paulo Ricor fala por exemplo da tarefa da hermenêutica e nesta questão da tarefa da hermenêutica ele vai buscar o Dietl vai buscar o Schleischmecker vai buscar na função da hermenêutica ele depois vai interpretar em si a própria hermenêutica e é uma das obras que poderá ajudar a desenvolver a própria o trabalho de culminação do curso tem dentro dessa obra as críticas que ele faz aos outros autores faz uma reflexão crítica da própria hermenêutica neste sentido de que aquilo que eu consigo perceber consigo interpretar consigo trazer pode não constituir com a realidade que estamos a ver esta crítica hermenêutica que ele vai trazer ok nós temos temos o Geovane Gonçalves dando boa tarde ele está agradecendo pela explanação a Baselene Borges e esse galo cantando é aqui Baselene é onde eu estou tem um galo que ele canta direto acho que ele quer participar também está participando está participando também e aí ela manda uma pergunta sobre a hermenêutica ela diz o seguinte a hermenêutica é uma corrente filosófica que foi passada de geração em geração a Baselene Borges acadêmica de filosofia de Gilboes Piauí Bem eu posso apoio apoio a Baselene apoio porque porque que digo que é uma interpretação que foi uma corrente filosófica que foi passada de geração a geração para começar eu poderia começar a questionar a hermenêutica surge como interpretação da Bíblia no em grego hermenêutica significa interpretar e este conceito era apenas para interpretar a Bíblia ou para interpretar textos teológicos eu pergunto quando que surgiu a primeira Bíblia seria uma das questões quando que começamos a interpretar os mitos se o mundo nós fomos construindo com os mitos e os mitos estamos a falar de questões sagradas significa que a hermenêutica começou a ser interpretada desde do início do de uma forma exagerada do próprio mundo desde o início do próprio mundo as pessoas buscaram interpretar então esta busca de interpretação foi tendo as suas evoluções foi tendo as suas evoluções e são essas evoluções que a Besslene hoje está tendo né é por uma questão de importância da evolução da hermenêutica ontem não era vista em filosofia hermenêutica estou ouvindo estou ouvindo sim em filosofia hermenêutica já é uma cadeira é uma disciplina que deve ser estudada de uma forma profunda automaticamente leva-nos em conta que começou a ser estudada de uma forma fragmentada a hermenêutica não está fragmentada está como uma uma cadeira científica que apenas tem como objetivo fazer e consegue me ouvir cortou um pouquinho você ia falando a hermenêutica hoje aí cortou professor Ezequiel está me ouvindo sim eu estava a dizer o seguinte que mesmo não existe nenhuma filosofia sem hermenêutica a filosofia a a filosofia se existir a hermenêutica é uma é uma das cadeiras básicas porque o filósofo deve conseguir interpretar sim é não estou escutando agora voltou agora sim ok sim eu estava a dizer que que não existe nenhum trabalho científico sem a própria hermenêutica não existe filosofia sem hermenêutica a hermenêutica é a base para fazer entender a sociedade é a interpretação que deve ser feita para fazer é que essa interpretação deve transcender para os outros e não não existe nenhuma nenhuma ciência sem a própria hermenêutica posso posso afirmar desta maneira não existe nenhuma ciência sem a hermenêutica é onde a hermenêutica onde a ciência existe lá uma hermenêutica porque deve haver uma explicação e daquilo que está para para se estudar daquilo que está para procurar se fazer entender as pessoas ali nós vamos encontrar sempre agora cortou não estou ouvindo consegue me ouvir agora? sim agora sim eu estava dizendo que já tinha parado na questão não mas em suma é que não existe gerações de gerações e hoje conseguimos perceber que não existe nenhuma ciência não existe não existe nenhuma ciência sem a própria hermenêutica significa a a a ciência em si é a posterior a hermenêutica ok a professor está me escutando? professor Ezequiel me escuta? sim é passando aqui para outro comentário da Baselene a mesma pessoa que mandou essa pergunta ela ela indagou sobre o galo estava cantando aqui vez por outra ele vai cantar mais ainda também e aí eu tenho uma pergunta aqui do professor Robson de história ele me mandou pelo whatsapp ele não mandou pelo chat e aí ele está perguntando professor Ezequiel qual é a diferença de hermenêutica para exegese ele queria saber essa diferença não existe nenhuma diferença não existe nenhuma diferença falar da hermenêutica a questão da exegese é falar mesmo da hermenêutica é falar da interpretação então não temos nenhuma diferença aqui estamos a falar justamente da mesma questão só que o conceito o conceito exegese era mais usado na teologia esta que é a única diferença com certeza exegese é mais usada na teologia e a questão da hermenêutica é mais usada na filosofia e na própria literatura então não existe nenhuma diferença apenas o campo da atuação a diferença é que o local onde o áudio está cortando você não consegue me escutar professor Ezequiel sim consigo agora o áudio consigo pronto o áudio voltou ao normal ok consigo de ouvir nós temos aqui lembrando gente que já está disponível para vocês a lista de frequência vocês podem acessar o link para assinar a frequência professor Ezequiel está me escutando professor Ezequiel eu não estou tendo o retorno do áudio não estou escutando agora já consigo de escutar sim agora estou escutando nós temos aqui uma não é nenhuma pergunta mas é uma consideração da Silvandira Teixeira vou colocar aqui em tela Silvandira Teixeira a hermenêutica para Paul Riquet é um guia metodológico um guia de orientação de leitura escrita de textos e obras parece que o professor ele se desconectou não sei se foi a internet bem que o áudio já estava falhando um pouco mas vamos aguardar aqui alguns minutinhos para o professor Ezequiel voltar agradecendo aqui a participação de todos podem mandar mais perguntas nós ainda temos um bom longo tempo para discutirmos sobre o minicurso de hoje um minicurso muito interessante e agora eu vou colocar ele em tela o professor já entrou acho que foi uma queda na internet professor sim sim foi uma queda uma queda na internet aqui aqui nós estamos próximos das 5 horas da tarde aí já são que horas são 10 horas da noite 10 horas da noite né então é uma boa tarde aos alunos aqui uma boa noite ao professor e aí tem professor a Silvandira Teixeira ela colocou ela fez essa consideração né a hermenêutica para Paul Riquet é um guia metodológico um guia de orientação de leitura e escrita de textos e obras se eu puder comentar sobre essa afirmação que a Silvandira Teixeira fez consegue me ouvir professor? sim estou ouvindo sim fazendo comentário neste neste comentário eu concordo é a interpretação consegue me ouvir? agora sim é a interpretação que a colega Silvandira Teixeira nos traz sobre aquilo que entende sobre Paulo Ricor sobre a hermenêutica de Paulo Ricor a hermenêutica em si já é uma metodologia nós temos que procurar perceber isso hermenêutica em si é uma metodologia porque o fato de ser método de interpretação é uma forma é guia de nos conduzir para nós como interpretarmos as coisas eu dizia que muitas das vezes os professores dão plágio aos estudantes numa pergunta dissertativa e diz assim repa não vocês se copiam quem copiou quem há sempre essa questão numa pergunta dissertativa em que o professor Ricardo tem a mesma resposta com o professor Ezequiel então ali o outro professor começa a questionar quem copiou quem é o Ricardo que copiou Ezequiel ou o Ezequiel que copiou Lampião é o Ezequiel que copiou Ricardo essa questão logo mostra-nos a partida que os dois era impossível que os dois tenham mesmo ponto de vista sobre vírgula vírgula ponto ponto não é possível então alguém copiou quem alguém copiou uma outra pessoa então ela vai ser uma metodologia neste sentido e vai ser uma guia de leitura porque o Paulo Ricor ele vai dizer que vai dizer que a escrita ou a palavra escrita em si a palavra escrita ou falada ela em si já traz várias interpretações já traz várias interpretações porque ela em si já tem uma interpretação que contém nela mesma em si mesma mas só o fato de eu falar aquela palavra ela já traz uma nova interpretação enquanto já trazia uma outra categoria da própria interpretação é por isso que a colega ali acabou dizendo isso ok nós temos a Tânia Bispo também aqui participando e a Ana Célia ela lança uma pergunta eu vou colocar aqui em tela fica melhor a dois Ana Célia Carvalho há dois momentos exé enxerto hermenêutico ou enxerto hermenêutico sobre a fenomenologia e no debate da alternativa entre a hermenêutica das tradições e a crítica das ideologias Riquet parece acompanhar qual movimento o Riquet aparece no segundo momento crítica das ideologias aparece no segundo momento como que ele aparece no segundo momento se formos a ler a obra de Paulo Riquet a interpretação e ideologia ele muitas das vezes ele vai fazer crítica vai fazer crítica das ideologias então significa vai fazer crítica das tradições logo a prior levando em conta que ele pertence à segunda fase crítica das ideologias ele não faz parte da hermenêutica das tradições ele pertence ao debate da crítica das ideologias por isso mesmo ele acaba introduzindo na sua obra na sua obra interpretação de ideologias ele faz severas críticas às tradições a filosofia a hermenêutica tradicional então ele pertence à segunda a crítica das ideologias nós temos outras perguntas podem mandar mais perguntas muita gente mandando aqui obrigado pela resposta e aí nós temos aqui uma pergunta na ponta da língua com Cláudio Berlino ele se identifica assim vou colocar aqui na tela fica melhor na ponta da língua com Cláudio Berlino Gadamer propõe uma hermenêutica de fusão de horizontes relacionando intérprete texto autor contexto histórico e cultural do autor como discípulo de Heidegger seria uma herança o ser no mundo o Dasein ele não faz a pergunta ele coloca apenas uma consideração uma consideração sim porque porque o Paulo Ricor por exemplo ele baseia também na filosofia do Gadamer na hermenêutica do Gadamer então da hermenêutica de Gadamer do Heidegger e ele apenas procura dar um pulo se for a ver neste texto na hermenêutica de Gadamer ele olhava mais para a interpretação de textos dos autores contextos históricos culturais enquanto que na hermenêutica do Paulo Ricor ele vai um bocadinho mais ao fundo vai na a 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 daquilo que o o posso considerar os 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 seus antecessores e faziam interpretação a o a a a a prior e que os outros filósofos faziam uma interpretação era uma hermenêutica fenomenológica era uma hermenêutica fenomenológica interpretava apenas os fenômenos com aquela toda diversidade enquanto que esse não vai interpretar apenas fenômenos até o próprio conceito ele procura interpretar os próprios signos, os símbolos ele procura interpretar até interpretar os discursos então na verdade existe aqui uma evolução que o Paulo Ricord traz não é por acaso que eu acredito que a comissão decidiu com que discutíssemos a hermenêutica do Gadamer porque ela vai um pouco mais ao fundo em relação à hermenêutica fenomenológica de Heidegger de Ursel do Gadamer escolheu-se este porque ele vai um bocadinho mais ao fundo que vai ajudar a interpretarmos os fenômenos filosóficos que acontecem nas nossas sociedades vai ajudar a interpretar os fenômenos filosóficos que acontecem nas nossas sociedades não eu acredito que o Gadamer aliás que o Ricord não se limita apenas a interpretar os símbolos aliás não se limita apenas a interpretar os textos mas sim ele vai interpretar até os símbolos os signos os discursos vai um bocadinho mais ao fundo e toma-nos a atenção dá-nos a atenção em interpretar aquilo que está escrito ele toma esta cautela de procurar dá-nos a atenção o que está escrito como que devemos interpretar porque ela em si traz várias interpretações se por acaso eu dizer o pensamento do filósofo cada um vai interpretar o filósofo da maneira que ele entende então é nesse sentido nessa relação nós vemos até às vezes a interpretação do Platão o Platão antes do cristianismo o Platão da idade média o Platão da modernidade o Sócrates também as diversas interpretações que vão se fojando de acordo com os períodos que ele está ali em efervescência em discussão é claro por exemplo na questão de interpretação de Platão na ciência discute-se Platão no seu conceito de conhecer conhecer e recordar para o Platão então esta recordação remete-nos por exemplo a questionar na própria ciência a questão de se é recordar onde que buscou a experiência se conhecer e recordar onde que ele buscou a experiência para que nós saibamos que aqui ocorreu um conhecimento onde que buscou a experiência eu estava a dizer para para os estudantes das ciências exatas de cada universidade eu dizia para eles que eu não conheço até hoje os estudantes com muita fé do que os das ciências exatas quer dizer eles têm acredito que nós que fazemos ciências sociais e humanas somos dito que nós acreditamos em coisas que nunca vimos enquanto que eles discutem questões exatas e tem evidência de tudo a minha pergunta foi para que você tenha evidência primeiro porque você teve a fé teve a fé que isso vai dar certo se eu fizer assim desta maneira e jogar este produto químico com este nós vamos ter medicação X medicação Y e não e vamos por exemplo salar o dengue vocês chamam dengue nós chamamos de malária então é esta fé que vocês querem nos trazer e dizer que nós só acreditamos nas ciências exatas e como que nós escrevemos o 1 da maneira conseguimos interpretar o 1 da maneira que ela está escrita é porque alguém me transmitiu e eu tive a fé que a pessoa que me transmitiu estava a falar a verdade então eu já vou dizer para eles que vocês têm maior fé do que nós das ciências sociais a humanidade porque nós procuramos discutir as nossas realidades procuramos interpretar a pessoa travou agora o som voltou sim ok eu estava a dizer para eles por exemplo que nós procuramos discutir os problemas reais do momento enquanto vocês apenas procuram fazer réplica interpretar o interpretado para o outro autor e eu fico a fixar isso na minha mente eu sou Ezequiel travou agora se eu me escuta e eu me vê eu sou Ezequiel não estou escutando agora travou eu sou Ezequiel vamos aguardar aqui enquanto o professor Ezequiel reestabelece a conexão pelo menos aqui onde eu estou vendo ele travou a imagem o som também mas as perguntas são muito interessantes podem mandar mais perguntas nós já temos na ponta da língua do Cláudio Berlino nós fizemos agora a Maria José Alves também do Polo de Marcos Parente que é o Iboa Tarde a Mazé Chaves Maria José de Buriti dos Lopes boa tarde a Ana Célia Carvalho também boa tarde o professor ele caiu a conexão vamos esperar ele reestabelecer a Tânia Bispo também ela disse que a imagem estava congelada em determinado momento eu acho que deve ter voltado ao normal aí agora que travou de novo mas vamos esperar ele voltar a sua conexão Aurenilda Queiroz Aurenilda eu farei a pergunta assim que nós retomarmos ela mandou uma pergunta aqui ela é do Polo de Marcos Parente também o Assis Silva da UFIP o professor já está reconectando aqui estou só aguardando gerar o link e aí eu coloco ele em tela e aí nós daremos continuidade à explanação sobre a interpretação do Paul Riquet só um minutinho parece que já está gerando aqui a imagem mas ele não apareceu o professor Ezequiel estava escutando eu não estou vendo a sua imagem ele conectou mas a imagem não apareceu enquanto isso vamos vendo mais comentários o Assis Silva 2017 da UFIP ele estava travando a Danielza Sabino ela mandou uma pergunta que nós faremos assim que ele retomar retornar o Ivaldo Medeiros agradeceu pelas respostas do professor obrigado professor a Danielza Sabino comenta que é um galo filosófico é verdade ele só canta na hora que a gente está em alguma aula por aqui temos o Basilene agradecendo Ana Célia Carvalho na teologia nomenclatura questão da hermenêutica nós vamos aguardar aqui uns minutos que ele deve estar se conectando mais uma vez professor se o senhor nos ouve pode se conseguir desconectar e conectar de novo para a gente restabelecer a conexão e aí vocês podem ir mandando mais questões também que a gente vai debatendo aqui assim que o professor voltar talvez a internet tenha dado algum problema lá onde ele está né lembrando que lá onde ele está já passa das 10 da noite nós temos aqui aguardar um minutinho ele acho que já está se conectando deixa eu ver deixa eu ver aqui eu sou Izaquiel já nos escuta lembrando que vocês podem avisar os demais que não participaram ainda do momento desse momento vocês podem mandar o link da inscrição ainda está está aberto as inscrições nós teremos diversos outros temas no dia 5 dia 5 segunda-feira nós teremos o horário normal vai ser de 6 às 9 da noite como já é de prática mesmo e vai ser o ministrante é a Grace Kelly Cruz de Souza o tema do dia 5 do 10 vai ser a microfísica do poder em Michel Foucault vocês fiquem atentos aí para na segunda-feira já termos esse esse debate vamos esperar mais um minutinho acho que ele deve estar tentando restabelecer a conexão vocês podem pensar em mais perguntas também assim que ele voltar mas continuaremos aqui as explanações sobre esse filósofo que é bem contemporâneo não sei se tem muito se alguém tiver aí fazendo o TCC sobre o Paul Recker pode se manifestar também já tem uma leitura também um pouco mais avançada sobre os textos isso ele mandou aqui no privado o professor Ezequiel Ernesto Lampião ele disse olha os estudantes podem ir fazendo perguntas que eu já já irei entrar para poder responder as questões então vamos aguardar aí uns minutinhos enquanto ele vai entrando vai se conectando mais uma vez a internet ele disse que o celular dele que ele estava transmitindo o celular ficou sem carga e agora ele está carregando aqueles minutinhos para pegar um pouquinho de carga e ele retomar a conexão de hoje os demais conseguem me ver o som também está bom opa nós temos aqui a nossa série carvalho para o professor Ezequiel me ajudaste a definir minha antítese a indagação não se perdeu a nossa série ela foi feita e aí estou vendo aqui a resposta que bom que ele conseguiu responder antes de cair a conexão muito bem vamos esperar uns minutinhos que é o tempo que ele volta até agora nós temos 17 pessoas assistindo muitas questões muitas questões boas e pertinentes ao conteúdo estudado não esqueçam de assinar a lista de frequência já está disponível em algum momento já foi disponibilizado assinem a lista de frequência porque assim vocês terão o certificado obrigado Baseline Bordes aí muito obrigado gostei muito da você colocar aí o galo ele sempre é assim aqui onde eu estou justamente aqui em casa esse trecho é o trecho das aulas mesmo e sempre o galo canta e recanta e canta mais uma vez e assim a gente vai seguindo as exposições de nada Ana Célia vocês vão montando que o professor disse que é só pegar uma carguinha pouca no celular ele já liga de novo e já restabelece a conexão e aí a gente vai dando continuidade a esse sino do momento que eu acho que é um dos momentos mais importantes que é o momento do debate um momento onde vocês podem nós podemos colocar todas as questões todas as dúvidas pertinentes e eu acho muito interessante quando se coloca um tema de um determinado filósofo e depois das exposições a gente consegue fazer essas conexões ele na exposição dele juntamente com as perguntas eu estava lembrando de um conteúdo que eu estava vendo recentemente que era o do Kant a fenomenologia do Kant se aproxima muito da questão da interpretação do Paul Riquet e aí a gente tem aquele medo de estar errado ainda bem que o professor corroborou com o meu pensamento a questão que nós não podemos conhecer o todo a realidade por completo das coisas como se pensavam os racionalistas o Descartes e os empiristas como o John Locke e aí o Kant faz essa essa junção nessa síntese do pensamento dos racionalistas e dos empiristas ele mandou aqui outra mensagem deixa eu ver aqui consigo lhe ouvir de computador mas o computador não pode ajudar nós atrasamos hoje justamente por isso porque o professor se conectava pelo computador pelo notebook dele e nós não tínhamos retorno do áudio aí ele está dizendo agora que ele consegue nos ouvir consegue me ouvir mas ele precisa do celular porque só pelo celular é que a gente consegue manter o diálogo eu não consigo ouvi-lo pelo computador pelo notebook dele deixa eu perguntar aqui se o celular dele já pegou carga parece que sim ele já está se conectando deixa eu colocar aqui ele em tela o celular pegou carga já pegou estávamos discutindo sobre as reflexões que o senhor estava pontuando sobre a hermenêutica do Paul Riquet justamente sobre essa questão da ciência alguns alunos já se manifestaram agradecendo também as respostas que o senhor fez aquelas questões e outros alunos fizeram outras outras questões também e aí eu mais uma vez coloco gente vocês que estão nos acompanhando podem perguntar fiquem à vontade o professor já está restabelecendo sua conexão já está ajustando a tela o senhor consegue nos ouvir agora o processo aqui eu não estou conseguindo ouvi-lo mas vê-lo sim a imagem está ótima só o som que eu não estou conseguindo ouvir o senhor está pelo celular pelo celular eu não estou conseguindo ouvir não tenho o retorno do áudio o senhor consegue me ouvir acho que ele está ajustando ali o celular vamos aguardar vamos aguardar mais um minutinho ele já colocou o celular ali acho que na mesa temos mais comentários aqui o professor Ezequiel nos escuta agora a imagem sumiu não conseguimos vê-lo a Maria Conceição Gomes diz parabéns pela palestra professor foi muito rica e de grande aprendizado bem vamos ver aqui mais uma tentativa com o professor Ezequiel ver se a conexão agora dá certo ele mandou mais uma mensagem aqui no privado deixa eu ver aqui ele disse que ia sair e se conectar de novo para ver se o som volta pessoal Ezequiel estou te vendo agora fala aí para mim ver se eu estou ouvindo não não estou ouvindo só estou vendo mesmo a imagem o senhor se conectou pelo celular como estava antes foi isso não estou ouvindo alô opa agora sim estou ouvindo então é o auricular isso desconecta o fone e deixa o celular mesmo deixe-me usar este outro celular só para está prof consegue me ouvir sim estou ouvindo consegue estou ouvindo sim estava ouvindo pode continuar alô é professor eu tenho aqui estou ouvindo se eu puder falar agora a imagem travou professor Ezequiel está nos ouvindo estou se puder se puder tirar o e deixar só o celular mesmo acho que fica melhor como eu estava ouvindo antes ok tudo bem agora consegue me ouvir não alô professor sim sim agora estou ouvindo tudo bem estou ouvindo podemos ir as perguntas que foram lançadas estou ouvindo você está me ouvindo professor Ezequiel tem umas pessoas aqui parabenizando tem a Maria Conceição Gomes ela disse parabéns pela palestra professor foi muito rica e de grande aprendizado aí eu vou colocando tem uma pergunta professor que ela não foi feita no chat ela não vai para o não dá para me colocar aqui em tela mas é do professor Robson ele mandou aqui pelo meu WhatsApp ele disse que estava sem acesso acabou caindo aí ele mandou aqui o senhor está me escutando? eu estou ele me mandou aqui uma pergunta eu vou ler professor boa tarde parabéns pela sua exposição gostaria que você falasse um pouco sobre a via longa de acesso ao sujeito por oposição à via curta representada pela compreensão imediata do ser conceitos tão presentes na obra de Paul Ricoeur ao tratar da teoria do texto obrigado se quiser eu leio de novo muito obrigado pela pergunta o Paulo Ricoeur ele traz primeiro vou falar da via curta vou falar da via curta para depois ir da via longa na via curta o Paulo Ricoeur vai encontrar na via curta a via curta considera-se como aquela hermenêutica interpretada por Hitler os seus antecessores a via longa é o aprofundamento da interpretação dos símbolos por parte dos sujeitos então o Paulo Ricoeur ele vai dizer que de transbordarmos o nosso entendimento procurar aprofundar mais na via longa é procurar é aquilo que chamamos de os símbolos para o discurso o discurso significa é procurar aprofundar a interpretação do sujeito o sujeito interpretar busca aprofundar o o que a fenomenologia os fenômenos as coisas em si próprias não é nesses dois pontos de vida ele não opta pela via curta ele não opta pela via curta mas sim passa para a via longa a via longa chamamos de interpretação de uma interpretação científica uma interpretação mais aprofundada uma reflexão profunda sobre um determinado pensamento uma determinada questão uma determinada uma determinada convivência humana ou uma com um determinado mundo que o autor deve usar para interpretar ele disse que essa pergunta ela é baseada em considerações que fez que faz no livro a a simbólica do mal simbólica do mal é isso né aí tem uma pergunta da Aurelinda Aurelinda Queiroz colocar aqui em tela fica até melhor Aurelinda Queiroz para Paul Riquet a relação entre fenomenologia e linguagem é fundamental para a noção do tempo qual seria exatamente esse tempo para Paul Riquet Aurelinda Queiroz Paulo de Marcos Parente Para Paulo Riquet deixa colocar a pergunta na tela mantenha na tela a pergunta ou professor Ricardo Sim Aquela saiu sem o querer vou colocar de novo Dizer que a relação entre a fenomenologia e a linguagem e Paulo Riquet ele encontra qual seria exatamente esse tempo para Paulo Riquet Paulo Riquet o tempo para ele é o momento em que não estamos perante um fenômeno momento em que não estamos por exemplo além de texto então é importante que frisarmos que a linguagem a linguagem do próprio texto a questão da interpretação daquele texto ela vai ter que variar mediante o tempo que nós estamos esperando o texto imaginemos o professor Ricardo falou do Platão da antiguidade Platão moderno Platão de hoje que estamos a falar então é nesse tempo que é essa variedade de tempo em que o Paulo de Corro trata vai depender do momento que dá-se a fazer a interpretação a interpretação são do tempo que estamos a viver toda interpretação filosófica é mediante os problemas que está-se a viver naquele momento a reflexão é mediante os problemas que está-se a viver em nenhum momento nós podemos mesmo que você por exemplo fale hoje do Aristóteles fale do ontem eu estava a falar numa das palestras cá estava a refletir sobre a questão da paz eu estava a falar da paz perpétua em Emmanuel Kant eu estava a dizer o seguinte apesar do Emmanuel Kant ter vivido há dois séculos atrás estamos a trazer os seus pensamentos para uma reconciliação uma reflexão filosófica em que esse pensamento tem um grande contributo nos dias de hoje é um pensamento sim do passado mas esse pensamento tem uma valia nos dias de hoje nós estamos a interpretar hoje como se fosse o pensamento foi ditado hoje foi apresentado hoje o tempo não é constante o tempo vai depender da interpretação e do uso da própria linguagem ok obrigado pela pergunta aqui nós falamos que em relação a essa questão do tempo e das obras a gente sempre coloca a diferença dos clássicos para os demais livros os clássicos eles sempre voltam ao nosso tempo presente com algo inovador algo que tem muito a dialogar com o tempo presente este que é o nosso papel de revivermos os clássicos que eles vivem nós praticamente sem querer exagerar eu muitas das vezes digo que o muito já foi pensado mas as interpretações foram mediante o momento que foi vivido e podemos trazer as mesmas o que foi pensado há um século há um milênio atrás há 12 milênios de atrás se formos a trazer hoje vamos ter que interpretar primeiro vamos fazer uma comparação daquele momento e para os dias de hoje falando mesmo nisso me fez lembrar que na minha defesa da graduação eu falei então de separação de poder como de justiça isso baseando-se na obra de Montesquieu baseando-se na obra de Montesquieu mas a obra não tem nada a ver com isso a obra apenas fala da questão dos filhos das leis a obra dele é o espírito das leis eu peguei a obra dos filhos das leis e fui interpretando que quando ele estava a dividir os poderes estava a separar os poderes e aqueles poderes para mim e no meu ponto de vista eram princípio de justiça em qualquer estado então é exatamente isso mesmo a nossa luta deve ser de buscar o pensamento o pensamento clássico e colocar nos nossos problemas atuais procurar trabalhar nos nossos problemas atuais é isso que temos que começar a ler é isso que somos chamados a fazer os problemas da filosofia nós não podemos esquecer que os problemas da filosofia são mundiais pertencem a todos mas as soluções vão depender do texto histórico e social que cada um está para resolver esse problema é exatamente exatamente eu tenho uma pergunta agora da Tânia Bispo está aqui também a Cisilva 2017 a Daniela Sabino ela mandou uma pergunta professor Ezequiel o que caracteriza a hermenêutica de Paul Ricoeur muito bem o que caracteriza a hermenêutica de Paul Ricoeur eu no princípio provavelmente a a ser conosco no início eu primeiro falei o que caracterizava a hermenêutica de Paul Ricoeur deixe-me deixe-me ok a a característica da a a é a questão da interpretação e dos signos a interpretação dos símbolos signos e o próprio discurso ele vai ter vai nos trazer a diferença entre esses conceitos primeiro ele chama dos símbolos primeiro nós interpretamos os símbolos mas posteriormente esses símbolos passamos diretamente a discursar a discutir sobre o discurso que é o lugar mais profundo do pensamento de Paul Ricoeur não essa é a característica da hermenêutica da hermenêutica a primeira é vista como símbolo e a segunda é vista como discurso ok nós temos as pessoas parabenizando aqui já estamos chegando opa está me escutando o professor ele está aqui pelo whatsapp sempre mandando perguntas parabenizando pela apresentação em esse sentido da interpretação do Paul Ricoeur nós podemos dar margens a uma valorização da filosofia dos nossos lugares professor por exemplo nós sempre começamos a estudar filosofia pelos seus princípios da Grécia Antiga dos seus mitos das tradições do rompimento do mito com o nascimento da filosofia e ver os pré-socráticos e tudo mais a partir da ótica do Paul Ricoeur é possível trazermos a nossa perspectiva por exemplo nós aqui uma filosofia propriamente indígena ou uma filosofia africana será que nós poderíamos pensar também essa possibilidade nós temos aqui uma historiadora chamada Janaina Borges que ela escreveu um livro chamado História Negada que ela vai justamente fazendo um resgate histórico dos primeiros povos aqui de onde moramos no Piauí e aí ela faz uma indagação interessante enquanto Aristóteles estava escrevendo suas obras lá na Grécia o que esses povos estavam fazendo por que ninguém reflete sobre eles e aí será que isso aí existe a história justamente ali e aí eu pergunto para o senhor será que a gente poderia a partir da perspectiva de Paul Ricoeur da interpretação trazer também essas discussões elas são válidas para o campo da filosofia são válidas sim de uma forma eu respondo de uma forma categórica porque eu estava escrevendo um artigo de culminação da cadeira do pensamento aplicado foi invasile o próprio o nome da cadeira o pensamento aplicado e depois é uma cadeira que antecede a filosofia então eu estava lá a discutir a questão das epistemologias existentes ou inexistentes mediante um filósofo um pensador africano chamado Anta Dior Diópio Anta Dior Diópio o Anta ele escreve que na verdade o nosso problema atuar aliás o problema que existiu anteriormente foi de desvalorizar o conhecimento local o conhecimento o fato do nosso passado não saber escrever ele faz essa diferença o Diópio faz essa diferença a dizer que o fato de eu não saber escrever não significa que não tenho conhecimento então o fato de eu não saber não saber escrever não significa que não tenho conhecimento eu tenho conhecimento o pior é que esse conhecimento sou forçado hoje a escrever numa língua que não é minha uma língua que me impuseram para começar a falar então se fosse o conhecimento local fosse valorizado e fosse escrito na língua local eu acredito que nós temos muito conhecimento científico essa filosofia de Paulo Ricord justamente busca a filosofia hermenêutica de Paulo Ricord busca nós podemos voltar atrás procurar interpretar aquilo que os outros não conseguiram interpretar aquilo que os outros não conseguiram trazer para o escrito no momento que eu estava a ter essa epistemologia inexistente da África em algum momento me apareceu na minha cabeça que tal por exemplo vocês lá no Brasil tem tem curandeiros sagazes tem sagazes existe curandeiros eu não sei o que significa sagazes claro curandeiros estamos a falar de de feiticeiros existem então eu estava a dizer o seguinte que tal fazermos um projeto filosófico mesmo no sentido de pegarmos um sagazes para porque muitas das vezes esses sagazes não tem não sabem escrever não sabem ler é isso que acontece mas a minha questão era que tal pegarmos esses sagazes para uma universidade numa aula como esta eles daram a aula para nós começarmos a interpretar a gravar a informação que eles estamos a transmitir nós gostaríamos de aproveitar aquele conhecimento local só que o grande erro que consigo encontrar sobre 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 essa questão é se o sagaz vive daquilo e onde se ele for a divulgar seu conhecimento onde poderíamos encontrar onde poderíamos encontrar por exemplo como que ele poderia passar a viver então tínhamos que pagar um salário adequado a que paga o professor Ezequiel para para que ele se passe a viver e a definir o conhecimento local por exemplo para nós cá em África quando morre por exemplo o mais velho os velhos que é raro aliás em termos de estimativa da idade mínima estamos a falar um velho por exemplo que está com 70 80 90 anos cá isso é raro 90 anos é raro mas se morre um com essa idade cá em África a gente diz que morreu na biblioteca e não temos como recuperá-la por quê? porque nós não aproveitamos por que nós não aproveitamos desse conhecimento desta biblioteca hoje enquanto ela está em vida ninguém se interessa ninguém consegue por exemplo ter a ter a paixão de procurar interpretar aquilo que que o estatuto da oralidade da África ou mesmo no Brasil eu acredito que podem existir algumas pessoas que não sabem ler nem escrever a população original do Brasil acredito que podem não saber ler e escrever mas eles têm conhecimento e esses conhecimentos para serem valorizados elas devem ser seguidas e voltando à pergunta onde que estavam essas pessoas quando o Aristóteles começou a escrever onde que estavam a minha questão é que Aristóteles não sabia escrever nós não tínhamos essa capacidade de descrita é por isso que a nossa história acabou sendo desvalorizada hoje somos dito que não existimos no mundo científico nós não existimos por quê? porque nós não sabíamos escrever se hoje dizem que aliás falamos isso na história dizem que a Grécia é o verso do conhecimento mas esse conhecimento que foi buscado no Egito a civilização foi buscado no Egito a minha pergunta que eu faço afinal de contas Egito pertence ao Ocidente e pertence à África é verdade é verdade é nessa vertente em que em que nós nos vemos que nos vemos que estamos sendo desvalorizados essa 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 não sei qual é o nome que eu posso dar não sei não sei diria que esse não esse não fobia do conhecimento acho é o único encontro que eu posso encontrar é o único conceito que eu posso encontrar existe uma xenofobia do conhecimento o conhecimento que sai do Ocidente este é que é o melhor mas o conhecimento que sai do Sul do Brasil da América do Sul da Ásia de África esse não é o conhecimento é discutido é posto em crítica apesar de que mostre uma grande cidade mas ela de uma ou de outra maneira acaba sendo criticada e sempre busca o lado negativo não sou todo conhecido por causa do Covid 19 temos Madagascar Madagascar que pensa África eles fabricaram fabricaram por lá um sumo que esse sumo só tomava um sumo para parar da doença e Madagascar hoje em África é um dos países que praticamente não tem coronavírus a vida voltou à normalidade e naquele tempo eles só conseguiram atingir nove infectados de coronavírus e esses foram tratados com esse sumo porque nós não podemos aproveitar esse sumo que fabricaram para salvar a doença é porque em África mesmo se fosse Brasil mesmo se fosse se fosse Ásia para o medicamento não ia para lado nenhum desde que não seja o Ocidente esse conhecimento não serve é desvalorizado logo a primeira e hoje estamos a falar dos países do Ocidente que sofrem bastante do coronavírus e a África como tal não tem muitos casos de coronavírus o Madagascar que trouxe alguma solução para o próprio país hoje está livre de coronavírus não é mesmo uma questão de de uma xenofobia o que eu chamava de xenofobia no mundo científico sim é verdade a Ana Célia Carvalho ela complementa quando o senhor estava falando dos curandeiros aí ela complementou que são os xamãs os benzedeiros que nós nós entendemos aqui nós estamos chegando ao final só lembrando quando o senhor estava colocando da questão do conhecimento até se houve agora no final século XX século XXI revisionismo até dos livros de história nós tínhamos um momento da pré-história como se não houvesse conhecimento porque não tinha escrita aí se chamava de antes a história hoje nós pensamos que é um absurdo mas durante o século XVIII XIX era disseminado mesmo como apenas os letrados os que tivessem a escrita eram portadores de um conhecimento como se não houvesse o conhecimento também nos outros povos que não dominam a mesma escrita quem foi que disse que as pinturas rupestres não é uma forma também de escrita de conhecimento de tradição de cultura por exemplo são várias coisas se for aprofundar a própria história irá descobrir que o próprio ocidente ele graça a nós do sul a nós do sul ele existe e tem essa pujança hoje graças a nós do sul porque na verdade eles vinham porque já sabiam escrever e ler vinham faziam questões aprendiam conosco e chegavam lá traduziam livros traduziam livros e estudarmos o mesmo conhecimento que nós mesmos já tínhamos então aqui apenas encontramos uma superioridade do conhecimento é uma superioridade do conhecimento que o ocidente trouxe mas na realidade muitos deles se for a ver por exemplo a história das universidades a primeira universidade no mundo segundo a história diz que isso esteve em África então é por isso que na trajetória dos gregos há sempre aquele conceito foi estudar em África acerca dos pirâmides por exemplo o Pitágoras o Pitágoras estudou os pirâmides de hoje estudou em África Pitágoras viveu no século IV antes de Cristo século IV ou VI antes de Cristo estudou os pirâmides em África por que não estudou na Europa porque não existe é mesmo origem do conhecimento africano muita coisa tem sua origem fora da Europa com certeza com certeza e até a Ana Célia ela complementa aqui já nos nossos comentários finais a Diana Célia entrou há pouco tempo também ela fez um comentário e a Ana Célia Carvalho diz para estes iletrados a oralidade é o método hermenêutico que a vivência saiu aqui de tela não foi querendo foi sem querer colocar de novo para estes iletrados a oralidade é o método hermenêutico que a vivência lhes dá é concordo com ela plenamente e este é é a nossa missão né nós letrados porque sabemos escrever procurar traduzir o hermenêutico é isso né é interpretar procurar traduzir essa hermenêutica essa vivência dos iletrados essa que é a nossa missão é para não perdermos para que para que não percamos coisa que nós já poderíamos ter feito o grande problema é dos letrados esse é o problema de nós todos né agora estou a responder a questão da 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 Ana Célia o grande problema dos letrados não gosta de conviver com os letrados esse é o grande problema mas os letrados por causa da sua experiência da vida principalmente os mais velhos eles tem grande bagagem de conhecimento se eu convivo com ele o único meu objetivo é buscar o conhecimento que ele nos traz esse que é o grande meu objetivo o meu objetivo deve ser esse de buscar o conhecimento e procurar traduzir esse conhecimento mesmo que seja para o citar o nosso problema é este nós por este ser iletrado não vai reivindicar os direitos autorais mas mesmo que você seja para lhe agradecer pelo pelo conhecimento que lhe ajudou isso é possível mas nós não fazemos isso nós temos esse problema nós temos que buscar nos nos iletrado o conhecimento e as outras pessoas com esse conhecimento para gerações futuras isso é necessário e essa questão de interpretação de geração a geração de uma hermenéutica de geração a geração isso parte pelo estatuto da oralidade mas essa oralidade para ter para ter para ter suporte é necessário escrevê-la não podemos parar apenas estarmos convencidos de que eles têm conhecimento e eu o estatuto da oralidade depois o sinal nós temos que começar a escrever temos que começar a fazer o estudo desse conhecimento local e fazer esse conhecimento local a uma academia nós desvalorizamos o conhecimento local a necessidade de trazermos conhecimento local a academia isso exatamente nós temos aqui um comentário da Diana Serqueira não é uma pergunta é um comentário ela faz uma com o que nós vimos ontem que foi o Heidegger está me ouvindo? Oi? Oi? Está me ouvindo agora? Estou Voltou ao normal? Ok Heide Teresino vou colocar aqui em tela ela diz assim um pouco do que vimos ontem ontem foi o Heidegger e a questão da angústia da mão por exemplo um sentido semântico nas tradições religiosas E aí Sim eu posso posso responder? Posso fazer um comentário? Sim, sim posso comentar Sim se formos a fazer um estudo mais profundo sobre os antigos eles passaram em princípio pelas tradições religiosas não podemos nos esquecer que do mito do mito passou para as religiões as religiões dividiu-se a própria ciência e a própria filosofia então a evolução do mito foi a própria religião essa que foi a evolução do mito e em princípio é que as questões eram em princípio encontramos na religião ou encontramos no mito as interpretações sagradas e das interpretações sagradas passam a ser a ciência então há-se praticamente todas 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 as questões filosóficas elas são sua aspiração nas tradições religiosas isso sem nenhuma dúvida é justamente porque eu no princípio eu dizia que é aquilo que era mito no passado hoje é ciência a questão do por exemplo do avião a questão de não estarmos a nos comunicar hoje isso era mito era uma era uma era uma utopia pensar de que ia existir uma rede que poderia nos comunicar de continente para o para o isso isso era uma utopia mas hoje já não é utopia então é é justamente essa questão quando é utopia quando é mito isso é sagrado isso não podemos fazer por exemplo cá em África os cemitérios são sagrados são lugares sagrados é uma realidade africana cemitério é um lugar muito sagrado mas a um dos países africanos o cemitério é praça dos namorados veja só eles usam o cemitério como praça dos namorados na Namíbia então é mesmo quer dizer dizem que na interpretação deles dizem que é ir pedir os defuntos para que para que conserve o namor então é mesmo nessa questão é mesmo nessa questão quer dizer o defunto que é o sagrado sempre estamos lá nos baseamos lá numa semática caroligosa é exatamente tem alguns alunos aqui dando boa noite tem a Célia a nossa Célia disse que vai participar agora de uma aula remota vai ter que sair e para finalizar nós temos mais a última pergunta aqui do professor Robson que ele mandou mais uma vez aqui pelo WhatsApp ele não mandou pelo chat mas eu vou ler aqui o senhor citou muito a influência do Dutley na reflexão do Paul Ricoeur qual a influência do Paul Ricoeur para a filosofia da educação muito obrigado é uma pergunta eu vou responder em termos de da minha área eu sou dou aulas de filosofia de educação para mim é uma pergunta fácil de responder mesmo eu posso responder qual a influência da ideia da Hermenel da de Paul Ricoeur é isso para a filosofia da educação isso exatamente na verdade não existe nenhuma filosofia não existe nenhuma educação sem a própria interpretação se formos a voltarmos para trás ela vai se fingir na interpretação na capacidade na reflexão do discurso isso significa que há necessidade na nossa educação processo de não digo transmissão de conhecimento eu prefiro encontrar uma outra linguagem de discussão do conhecimento do debate do conhecimento há necessidade por exemplo na parte do mediador procurar interpretar os textos os textos do conhecimento mediante a sua interpretação e que não diga aos educandos que deverão me interpretar dessa maneira o grande erro nosso professor é que queremos que o estudante responda da mesma maneira como que eu teria interpretado no momento que estava transmitido estava a mediar o conhecimento esse que é o nosso grande erro aqui o segundo Paulo Ricor mostra logo a parte que cada um deverá interpretar da mesma maneira mediante a realidade que ele sabe viver é não há que aceitarmos respostas por exemplo dissertativas que tenhamos várias respostas o importante é verificarmos aqui o o ponto focal de que nós estamos a questionar como que cada um vai responder vai responder segundo o seu entendimento é há que respeitar o pensamento do estudante há que respeitar respeitar é uma coisa concordar é outra coisa muitas das vezes nós não respeitamos o pensamento do estudante eu posso respeitar o pensamento do estudante da maneira que foi ele está a interpretar aquilo que eu estava a transmitir num dos dias mas a interpretação dele vai variar mediante a sua própria realidade se por exemplo vamos falar a questão da da fome eu vou falar a questão da fome segundo as zonas rurais existentes em Moçambique e vou falar falo por exemplo do retorno à escola né cá em Moçambique as escolas secundárias começaram o dia de ontem dia 1 começaram a retornar à escola mas não são todas por quê porque algumas realidades rurais não permitem com que com que se retorne à escola será um perigo eu poderá incluir a pandemia em Moçambique porque não existem as condições para que não existem as condições para para que esta pandemia seja estancada seja evitada então não seja alastrada é exatamente isso que nós temos que buscar no próprio estudante uma interpretação independente devemos respeitar existe uma interpretação independente é assim como que o Ricor vai nos contribuir na filosofia da educação respeitarmos a interpretação independente isso é essencial Ok tem o Edmilson Júnior boa noite eu sou do curso de história do Polo de Castelo do Piauí o Maílson Soares também ele está dando boa noite aqui ele é do Polo de Jaicóis e tem um comentário da Diana que ela fala que ela gostou muito do pensamento do Paul Riquet eu vou colocar aqui o comentário dela vai já aparecer em tela está demorando um pouquinho mas eu consigo ver temos a Sara boa noite eu gostei muito da filosofia da alteridade do Paul Riquet cuidado de si e do outro como melhor maneira de guiar a relação social se eu está conseguindo ver consigo ver eu coloquei em tela sim consigo ver sim sim e concordo com ela a mesma filosofia de Paulo Riquet agora me faz lembrar o Hans Jonas um dos filósofos da contemporaneidade um dos filósofos da contemporaneidade em que o Hans Jonas vai dizer que há necessidade de responsabilizar para as gerações futuras o outro o outro o Ricardo que está a viver mesmo o momento comigo mas está 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 referindo o outro aquela aquela pessoa que virá nos próximos dias e nessa filosofia de alterdade é no sentido de respeitar a opinião do outro e para que a mesma a mesma passamos a conviver juntos né eu eu respeito a a opinião do outro ponto de vista do outro estamos a ver a mesma coisa mas eu sou obrigado a respeitar de modo que tenhamos boas relações boas relações de convivência então é nessa vertente que que a Diana Sequeira nos traz nos traz a filosofia da autoridade de Paulo Ricó a questão de interpretação que é diversificada mas o importante é buscarmos respeitar o outro sim ela faz outro comentário aqui eu vou colocar aqui em tela é o Maílson de Jaicoes ele se confundiu no horário ele pensou que hoje seria as seis horas mas devido ao fuso horário nós começamos às três e vinte por aí né mas já estamos finalizando também já nos últimos comentários mas se o Maílson Soares quiser mandar alguma pergunta pode mandar então ela complementa ela diz aqui esta pandemia mostrou que muitos estados que deveriam teoricamente guardar direitos são totalmente incompetentes sem a participação efetiva da comunidade bem eu vou responder essa questão vou fazer meu comentário na verdade estamos a dizer mesmo problema mas realidades diferentes a única coisa que conseguimos encontrar é que os políticos fazem das suas aquele que nós escolhemos para nos governar fazem das suas e que não apoiam não 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 em em dar soluções no povo e infelizmente que é os políticos apenas mudam de das pessoas né a mentalidade praticamente mesmo em todos os países vamos mudar mesmo o partido vai ganhar o partido da esquerda da direita é não muda praticamente nada de uma ou outra maneira o povo é o povo só é válida para no dia das eleições ou no momento da campanha fora da campanha o povo não é nenhum não é componente cultivo para a busca de solução da própria comunidade é praticamente isso porque essa pandemia na verdade mostra a fraqueza de de todo tipo de governo todo governo hoje a nível mundial a gente chamamos de governo encontramos uma fraqueza é tá o o o professor de o o presidente de Portugal né o que é o professor e em princípio quando começou a pandemia ele apareceu ela fez as suas as suas campanhas e para as pessoas ficarem em casa mas com com tanto em que cada um por exemplo passou a ser dado 300 euros o que é 300 euros para alguém que ganhava por exemplo 1.200 1.700 euros e passa a viver com 300 euros é uma miséria é uma miséria e quando foi questionado passou uma revista que ele estava sendo questionado ele acabou dizendo que na verdade foram vocês que me votaram de uma forma grosseira foram vocês que me votaram a próxima vote no melhor e não em mim isso é uma fraqueza é a fraqueza dos políticos e é assim como consigo encontrar então há muita coisa há muitos que existem para a comunidade mas esses não participam não são chamados para serem ouvidos chamam uma pessoa para em nome de muitas pessoas é exatamente isso mesmo nós temos aqui mais pessoas que é estevam pires boa noite eu sou estevam pires do polo de teresina sandra sena andré oliveira nós agradecemos a participação de todos parece que tem uma pergunta aqui o estevam o estevam colocou aqui uma antes do mailson tem uma pergunta do estevam esse projeto aqui em tela vai dar certo agora eu vou para a do mailson o mailson soares ele pergunta a pandemia nos mostrou que temos direitos e deveres e estamos cumprindo com esses deveres diante da situação que afeta o mundo é praticamente direitos nós temos e deveres também temos só o fato de ser dito ao sair da rua de estudar a máscara direito digo temos direitos para os seres humanos por um lado mostra que a polícia violenta o cidadão o sofá do cidadão ter a massa e nem procurou saber qual é a questão social desse cidadão então temos direito à vida temos os direitos humanos estão violados no momento da pandemia mais ao fundo há muita coisa que não é relatado e o governo consegue nos retirar do nosso pão porque algumas instituições foram retiradas por exemplo Caio Moçanique não sei se lá no Brasil também aconteceu eu me lembro muito bem estava a conversar com um amigo que está lá há muitas pessoas foram retiradas o seu pão e eu obrigado a ficar em casa a pergunta seria como que ele passaria a viver não tem direito à vida é possível viver só ficando em casa sem produzir há várias questões que estão necessitadas nessa mesma questão então temos direitos e temos dever a pandemia mostrou isso apesar de que esses direitos não estão sendo cumpridos são direitos que estão sendo cumpridos não falo de Moçambique no Brasil estou a falar de todos se nós formos a ver notícias praticamente todos os países estão a reclamar sobre os direitos do cidadão do povo daquele que votou e indo à segunda pergunta será que esse direito deles e estamos cumprindo com esses deveres diante da situação que afeta o mundo bem seria um bocadinho difícil de pular seria imaturo responder que estamos a cumprir deveres diante da pandemia e não são todos algumas pessoas sim então por exemplo Caio Moçambique declarou-se calamidade fazia como uma calamidade significa que você passa a viver hoje com máscara usando máscara em todo lugar que você for você usa a máscara desde que eu não tenho só falar com máscara agora é porque estou sozinho no lugar onde estou mas se aparecer alguém só para vir me saudar sou obrigado a colocar a máscara só para abrir a porta sou obrigado a colocar máscara é um dever que estou a cumprir para não ter a doença o covid-19 mas os meus direitos como cidadão eu não eu não sei o governo está cumprido os seus direitos como cidadão o governo não está cumprido há muitas realidades que estão a sair nas mídias sobre a violação de deveres do cidadão mas a violação dos direitos de cidadão mas quanto aos deveres nós estamos a cumprir em parte estamos a cumprir um e o outro poderá não cumprir a minha pergunta é por que não está cumprido com esse dever provável porque nós temos que fazer esse estudo nós temos que fazer essa pergunta essa pergunta não é para dizermos que não está cumprido por que não está cumprido provavelmente porque a pessoa não tem condições a sua a sua área financeira não não lhe ajuda para fazer para ele cumprir dizem por exemplo fica em casa é um dos deveres que nós temos nessa pandemia fica em casa como que você vai ficar em casa se não tem pra um pra amanhã exatamente esse dever para eu cumprir eu tenho que ter algumas condições é um dever que estou condicionado não é um dever que eu em ânimo leve eu tenho que passar a cumprir eu tenho que refletir como que eu vou passar a viver qual será a situação real de hoje em diante então é praticamente isso mais uma outra questão só temos acho 10 minutos sim sim temos sim sim temos podemos lançar aí sim temos tempo ainda sim temos 10 minutos eu estava dizendo mais mais outras questões oi professor está me escutando estou estou vou passar aqui para outro comentário é do Estevam vamos ver se agora projeta na tela a Estevam Pires Souza Paulo de Tocuzina acredito que a fraqueza está naquele que não naqueles que não seguem orientações da ciência então a pandemia nos mostra o quão as pessoas precisam se comportar como humanos ele faz um comentário é um comentário forte na verdade muito forte eu digo que nós somos somos homens mas o conceito de humanidade nesta pandemia conseguimos notar que o que devemos buscar é o conceito de humanidade não sei se porque nós construímos mais uma hoje construímos mais uma sociedade egoísta consegue me ouvir? sim estou ouvindo sim praticamente estamos a construir uma sociedade egoísta em que cada um procura resolver os problemas da sua própria casa ontem era isso mas hoje existe aquilo que chamamos de cuidado genuíno a pandemia pelo menos nos mostrou que há necessidade de termos cuidados genuíno ajudar o meu próximo enquanto necessário há necessidade de eu ajudar o meu próximo então é isso que a pandemia pelo menos nos mostrou se eu consigo ver que o professor Ricardo está sem máscara num lugar em que há um aglomerado eu já chego e procuro saber não traz a máscara provavelmente eu tenho uma máscara que não está usada e está emplasticada está toda ela fechada e eu depois digo que é para estar aqui uma máscara porque esse lugar é incorreto então há esse cuidado genuíno que assim posso chamar em que o homem é chamado todo homem é chamado a cuidar do seu próximo independentemente conhece ou não conhece mas há necessidade de ajudar aquele que está próximo há esse conceito de humanidade acho que e também e também queria dizer aqui em alguns casos alguns só se aproveitar para que para não se comportar como humanos eu tenho que ficar no meu cantinho não posso mexer mais com ninguém e os que não têm condições o problema é deles o conceito de apatia existe para alguns e não para todos este conceito de humanidade de se comportar como humanos como pessoas assim eu gosto de discutir como os estudantes quando não se comportam como humanos eu digo vocês não são pessoas então em algum momento eles ficam ofendidos como que me chama que eu não sou pessoa não é aquele conceito mais é o conceito mais elevado que o homem vai adquirindo ao longo da sua vida e não se você não se comportar segundo as regras da pandemia hoje somos exigidos automaticamente você deixa de ser pessoa então há uma há uma busca de consciência da humanidade por acaso existe essa busca de consciência da humanidade em todo o mundo apesar de que uns não consigam engrenar nessa busca de consciência nós temos aqui mais uma consideração da Sueli Garcia da Pontifícia Universidade Católica de Santa Catarina ela diz assim a Sueli Garcia da PUC Paraná a invenção da identidade através das figuras da alteridade em Riquet adoro Riquet parabéns professor Ezequiel excelente palestra ela faz aí essa consideração parabenizando a exposição e temos aqui mais um comentário da Diana Serqueira de Teresina ela nos coloca o seguinte Diana Serqueira temos que nos aproximar cada vez mais em buscar interpretações de fatos textos mensagens para tentar chegar o mais próximo possível da verdade essa discussão que estamos mesmo a finalizar do Paulo Ricor há necessidade sim de não aí não aproximar aprimorar há necessidade sim de nos aprimorar para em busca de mais interpretações o filósofo ou nós somos obrigados a a a necessidade de lermos várias obras vários textos sobre 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 o conteúdo comparar alguns autores que discutiram que discutiram sobre este assunto sempre olhando sempre para trás buscando espaço e depois fazendo uma uma comparação com estamos no mesmo momento a questão da mim é é é é é é é eu acho que a conexão do professor ezequiel caiu mais uma vez e a gente já estava praticamente finalizando o nosso momento de hoje professor ezequiel voltou está me escutando agora eu estou escutando está escutando acerto vocês ezequiel estão chegando aqui mais perguntas já estamos finalizando o nosso tempo faltam três minutos três horas perguntas mas se o senhor quiser a gente pode fazer mais umas três perguntas aqui ou duas não tem problema vamos lá para os vampiros é é é é é é o Ricardo sim professor está me escutando estou estou sim eu estou escutando aqui está normal alô professor ok então eu vou passar aqui para uma pergunta do Estevam que ele manda deixa eu colocar aqui em tela só um minutinho demora um pouquinho mesmo de Teresina ele diz a filosofia contemporânea tende a ouvir a ciência é assim e assim a humanidade está preparada no papel de solidariedade apareceu na tela do senhor apareceu posso responder sim pode sim a filosofia contemporânea tende a ouvir a ciência sim a filosofia contemporânea ouve a ciência nós temos que saber que a ciência é refletir sobre a ciência é refletir sobre dar uma racionalidade à própria ciência então a ciência é suportada pela própria filosofia a filosofia ouve o que que diz a ciência e procura dar um suporte porque a ciência deve refletir sobre a ciência e eis a necessidade a sua necessidade de estevam pires de refletir sobre a ciência não pode não pode aceitar as teorias científicas em ânimo leve a necessidade de refleti-las refletir-las então indo a segunda você Ezequiel acho que travou aí eu não estou te escutando a imagem também travou você não está me escutando ah voltou ao normal indo a segunda questão a humanidade está está preparada no papel de solidariedade como diz Abamas eu prefiro ser prefiro ser cuidadoso e não dizer nem sim nem não se falamos não o processo aqui travou mais uma vez tanto a imagem como o som eu não estou escutando não sei se foi a sua conexão o professor Ricardo voltou está normal agora obrigado falando da humanidade diria que humanidade não somos todos que estamos preparados para a solidariedade como diz o Abamas não são todos algumas pessoas sim mas toda a humanidade em si seria exagerado não são todos alguns para alguns e para outros nem estão interessados em se solidarizar com alguém nem estão interessados com isso lembre-se que o mundo que vivemos hoje é mais o egoísmo do que a própria solidariedade ok nós vamos encerrando gente para só mais um comentário da Diana Serqueira e uma última pergunta do Maílson lembrando aí do nosso tempo que já se passou um pouquinho aqui são seis e trinta e três aí professor que horas são? são onze onze e meia é isso? travou de novo o áudio e a imagem são que horas professor? são onze horas da noite onze horas e trinta e três onze e quatro horas ok mais um comentário e uma pergunta a Diana Serqueira de Teresina ela comenta Riquet discorre sobre um tratado ético pequena ética para contrato médico versus paciente e também quanto a prática jurídica leitura mais do que necessária nos dias atuais essa indicação de leitura da Diana Serqueira e aí agora eu vou colocar a pergunta do Maílson ele faz uma seguinte pergunta um minutinho enquanto projeta na tela o Maílson Soares ele diz como devemos nos adaptar aos decretos estaduais municipais e federais diante da situação fique em casa e não podemos ficar totalmente em casa porque temos que resolver alguma coisa é um conflito que os documentos normativos políticos os documentos normativos políticos eles não pensam por exemplo o que as pessoas se for a ficar em casa poderão o professor ezequiel travou de novo a imagem o som esperar o professor ezequiel voltar ao normal a conexão dele enquanto isso nós agradecemos todas as perguntas todas as participações pedimos desculpas se eu pulei alguma questão e aí o professor ezequiel voltou agora ao normal e aí nós estamos na última pergunta para você ezequiel que é a do Maílson Soares sim então então eu estava a dizer que este é o grande erro entre os documentos normativos estaduais federais municipais em dizer fique em casa sem saber quais são as condições da sociedade a minha pergunta é se ficas em casa como que pode o sentido de vida é resolver os problemas e como que eu vou resolver o meu problema de fome é um problema eu como posso resolver o meu problema de saúde da própria minha saúde porque são doentes consegue me ouvir sim estou ouvindo as pessoas são obrigadas a ficar enquanto são doentes então a minha questão é como que esta pessoa não pode resolver seu problema então em condições normais quando o governo diz que fique em casa por exemplo o lockdown em Moçambique não aconteceu sabem por quê por que que não aconteceu em Moçambique o lockdown alguns países até deram lockdown mas em Moçambique não aconteceu o lockdown não aconteceu o lockdown porque o governo fez uma análise profunda trabalhou com com cientistas né com cientistas trabalhou com teve um conselho acadêmico de que não vale a pena com que as pessoas só fiquem em casa o país precisa de produzir a única coisa que nós temos que fazer é busca é aceitarmos que vamos passar a viver com essa doença é um estado de calamidade em que a pessoa primeiro trabalhava de uma forma riqueira trabalhava 15 dias ficava 15 dias a trabalhar 15 dias ficava em casa para só tentar controlar se a pessoa tem covid vocês aqui travou mais uma vez aqui o áudio o senhor está me escutando voltou voltou travou um pouquinho voltou ao normal ok não passou por um nível de lockdown moçambicana ela é pobre como que poderia ficar em casa há maior índice de emprego o processo aqui eu acho que ele saiu nós vamos esperar mais um segundo só enquanto ele reconecta para a gente fazer as considerações finais agradecendo aqui esse momento maravilhoso nós tivemos aí desde a tarde começamos já umas 3h20 da tarde mais ou menos e agora nós nos propomos a finalizar essa discussão da hermenêutica em Paul Ricoeur trazida pelo professor Ezequiel ele já entrou aqui e eu vou colocar ele em tela para fazermos as considerações finais o professor caiu a conexão voltou agora o senhor está me ouvindo consigo me ouvir então isso então nós temos aí você estava terminando de responder essa pergunta e aí agora já tem algumas pessoas aqui apenas dando boa noite e o senhor quiser terminar de responder a pergunta tudo bem não eu estava dizendo que a fraqueza do estado das normas estaduais preto estaduais é porque elas não fazem um estudo exaustivo na comunidade para saber qual é a situação real de cada um o senhor fora de dizer fica de casa então é esta questão e esta fraqueza que nós encontramos mas se fizesse um estudo exaustivo se fizesse uma pesquisa comunitária ali acredito que os decretos estaduais não iam ferir tanto a a população a comunidade como os férios e falta mesmo de estudo ok gente nós estamos aí tem uma consideração da Diana Serqueira quando ela ouviu o horário que já está bem avançado aí ela disse que corujas da filosofia quase meia-noite tendo uma conversa tão interessante aqui nós estamos em 6h41 aí já já se aproximou da meia-noite onde o senhor mora não ainda não passou são 11h41 11h40 né professor eu já ia encerrar mas aí a Sandra ela tem a última pergunta para finalizarmos esse momento a Sandra ela ela pede para o senhor explicar vou colocar aqui em tela explique um pouco a ideia do cogito quebrado ferido e partido em Paul Ricoeur ok a questão a ideia do cogito quebrado ferido e em Paulo Ricoeur de uma forma resumida o Paulo Ricoeur ele vai discutir essa questão de que as interpretações as interpretações elas vão variando de um para o outro e em algum momento elas podem muito bem trazer um poderá ferir a outra parte é aquilo que estávamos a dizer anteriormente que há sempre necessidade das nossas interpretações e respeitar a interpretação porque ela pode muito bem ferir a outra parte então ele olha o Paulo Ricoeur olha essa questão na questão da interpretação dos signos da própria linguagem da linguagem escrita o o o o valor polissêmico do da 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 linguagem do do signo então ele e neste valor passou o som travou um pouquinho conseguem me ouvir agora sim voltar ao normal sim pode continuar passou ezequiel sim conseguem me ouvir agora sim eu estava a dizer que nessa linguagem pode ser ele vai dizer o Paulo Ricoeur vai dizer que há sempre uma necessidade de de ligação de um discurso de modo a fazer compreender a outra parte então o Paulo Ricoeur nessa questão de quebrado e ferido a ideia de quebrado e ferido é justamente de que um deve buscar um consenso uma interpretação exaustiva para fazer entender outra parte e a interpretação deve deve sempre respeitar o outro porque de uma ou de outra maneira é capaz de ferir a outra parte mais uma questão não nós já encerramos as questões as pessoas estão parabenizando eu também agradeço Maílson a Maria Júlia Diana Sleide Estevan muitos parabenizando tanto a ação da explanação do professor Ezequiel também do mediador muito obrigado agradeço muito também e é isso nós agradecemos imensamente pela participação do professor Ezequiel professor eu vou fazer aqui as últimas considerações eu vou deixar um espaço último para o senhor fazer os agradecimentos e as suas considerações tudo bem então nós nós agradecemos a direção da coordenação de ensino à distância o SEAD a coordenação de filosofia da Universidade Federal do Piauí na pessoa da professora Eunora ao professor José Renato e também a todos que participaram desse evento nesse evento nós começamos aí desde a tarde agora iniciando a nossa noite nós somos imensamente felizes por termos participado desse momento único um grupo de muito conhecimento e agradecemos imensamente ao senhor professor Ezequiel Lampião por ter nos cedido essa tarde muito rica então desejo boa noite a todos na próxima semana hoje é sexta-feira dia 2 nós teremos segunda-feira vocês já notem aí nós voltaremos ao horário normal de práxis vai começar às 6 horas da tarde no dia 5 o tema será microfísica do poder em Michel Foucault o ministrante será a professora Grace Kelly Cruz de Souza então não percam segunda-feira já se programem aí às 6 horas da tarde o Maílson Soares fez um comentário aqui só colocando aqui em tela também o Assis Silva excelente palestra belas explicações parabéns pela abordagem o tema o Maílson professor falou a realidade onde o Estado não faz uma análise da população antes de de pôr um decreto e aí nós temos aqui o Assis que eu já tinha lido a Diana Serqueira boa noite bom final de semana saúde para todos nós e eu deixo agora as últimas palavras só colocando aqui em tela o último comentário da Diana Serqueira boa noite bom final de semana saúde para todos essa explanação e aí eu deixo agora professor os últimos momentos com o senhor aí para fazer os agradecimentos e as últimas colocações e muito obrigado nós agradecemos imensamente por essa tarde que o senhor passou com a gente então boa noite a todos e até próxima semana professor Ricardo eu pus ali mandei o meu e-mail para os estudantes que precisarem das obras de colo de for para eu fornecer ok eu já vou copiar e mandar aqui para eles ok ok é o filosofia Lantião com a PH né sim ok só um minutinho enquanto eu coloco aqui só um minutinho pronto pronto gente aí está disponível no chat no YouTube vocês podem muito bem copiar é o e-mail do professor que ele pode disponibilizar os textos né é sim então professor Ezequiel primeiro estava a dizer que vou dar o último comentário professor não consegue me ouvir vou dar o meu último comentário sobre o tema é falar de Paulo de Cor na modernidade estamos realmente a falar de estamos realmente a tentar trazer as concepções as interpretações necessárias para para a nossa filosofia e não há filosofia sem hermenêutica não há ciência sem hermenêutica isso precisamos ter em conta são essas duas palavras que trago para o dia de hoje de uma forma resumida não existe nenhuma ciência sem hermenêutica hermenêutica é interpretação mas essa interpretação deve ser profunda deve ser exaustiva pior quando principalmente quando falamos da interpretação filosófica a interpretação filosófica deve ser mais profunda deve de vir ao fundo e refletir de uma forma de uma forma que nos tragam uma significação implícita e literal então é isso que nós chamamos de hermenêutica que o Paulo Freire o Paulo Paulo Ricord vai nos trazer agradecer ao professor Ricardo que me fez companhia sem se esquecer de agradecer também mais uma vez agradeço o convite pela coordenação da filosofia da pessoa da professora Eleonora e da Universidade Federal de Piauí e estou disponível para os próximos convites de modo a discutir com os estudantes e qualquer tema relacionado com a filosofia muito obrigado professor Ricardo era isso mesmo é isso mesmo o professor já deu as considerações finais então boa noite a todos espero nos encontrarmos mais vezes professor para mais debates sobre a filosofia nos próximos eventos sinta-se convidado na pessoa da professora Eleonora Goldin do campo do CEA de UFIP e agradecemos a presença e a participação de todos uma boa noite a todos e até o próximo encontro estou à vossa disposição tchau 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 tchau